Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um dia da segunda edição da Semana de Janeiro da Medicina Einstein. Eu sou o Lucas, aluno do terceiro semestre da Faculdade Zaelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. E antes de começarmos, eu gostaria de dar alguns recados. Devido a alguns problemas técnicos, os avisos e resultados de sorteio serão comunicados via o Instagram do Diretório Científico, é o arroba dc.fixai. As aulas ficarão salvas no canal do YouTube do Diretório Científico, caso queiram assistir depois. Emitiremos o certificado de 25 horas para quem comparecer a pelo menos 5 dos 7 dias do evento. A presença será computada por meio de dois formulários. É necessário que os dois sejam preenchidos igualmente para que a presença seja contabilizada. O formulário de check-in será disponibilizado em instantes e ficará aberto por 30 minutos. O formulário de check-out será liberado nos 15 minutos finais do evento e também permanecerá aberto por 30 minutos. Por favor, pedimos que fiquem atentos ao chat e à descrição do vídeo do YouTube. Caso tenham algumas dúvidas sobre as palestras, disponibilizaremos outro formulário para perguntas e encaminharemos as dúvidas para nossos moderadores. convidados. Para iniciar o quinto dia da semana de neuro sobre trauma, quero apresentar os nossos primeiros convidados. A primeira palestra será sobre trauma raquimedular. Eu queria chamar o nosso primeiro convidado, que é o doutor Roger Brock, que será o palestrante da NAM. Ele é neurocirurgião pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele é médico assistente do pronto-socorro e do grupo de patologias de coluna vertebral do HC e membro da equipe DFV Neuro. O moderador dessa apresentação será o doutor Arthur Potcher. Ele é neurocirurgião do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele é mestre em Neurologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutor em Ciências da Saúde pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Ele é professor convidado do Departamento de Morfologia da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde de Albert Einstein. Fique saindo. Uma boa noite, doutores. Doutor Roger. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Quando você estiver pronto, doutor Roger, pode compartilhar. Podemos começar? Podemos compartilhar. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite. É um prazer enorme aqui estar falando para vocês, alunos aí da Faculdade de Medicina da Einstein. É um prazer rever grandes amigos como o doutor Arthur. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aí, na próxima meia hora, a respeito de um tema que me interessa bastante, um tema bastante interessante, que é o traumatismo raccomendular. Primeiramente, é importante sempre a gente ter uma noção da epidemiologia, do tamanho do problema daquilo que nós estamos fazendo. E essa epidemiologia é toda baseada, infelizmente, em dados americanos. Os dados nossos, nacionais, eles faltam um pouco em termos de documentação. Mas você vê que é extremamente frequente. Ela ocorre aí de quase 40, 15 a 40, cada um milhão de habitantes. Um predomínio grande em homens e em idades extremamente precoces. A principal faixa etária vítima em traumatismo raccomendular envolve pessoas dos 15 ou 25 anos. Ou seja, as pessoas que estão extremamente em uma fase ainda ativa da vida. Calcula-se que em termos de gastos de tratamento desses pacientes, no momento do trauma, até o resto da vida desses pacientes, somado à perda de produtividade que esses pacientes teriam na vida laborativa, custa, nos Estados Unidos, quase que 3 milhões de dólares para cada paciente vítima de traumatismo raccomendular. A grande maioria desses pacientes, ainda para agravar, são traumatismos raccomendulares da região cervical. Ou seja, em tipo de rapazia ou uma tetraplegia, pacientes que ficam extremamente comprometidos. E mais do que isso, metade desses vem a ter ainda uma mortalidade imediata no momento do trauma, em especial aqueles que têm uma lesão completa. Se a gente for pegar em termos de incidência e causa para esses traumatismos, nós vamos ter o acidente automobilístico como grande vilão da história, acometendo quase que 50% dos pacientes, seguido de quedas, agressões e atividades esportivas. Se a gente transportar isso um pouquinho para o nosso meio, grande cidade, cidade de São Paulo, infelizmente nós somos vítimas aí da alta incidência de violência nas nossas cidades, fazendo com que a gente tenha uma inversão, sendo a agressão em especial, ferimento por arma de fogo, a segunda causa de traumatismo raccomendular aqui no nosso meio, na cidade de São Paulo. Se a gente for pensar nos... Nós vamos ter diversas formas que você pode ter o impacto causando a lesão da medula. Então, o mecanismo pode ser por hiperflexão, pode ser o mecanismo por hiperextensão, podemos ter o mecanismo por carga, seja ela aplicada de forma axial, de forma lateral, e principalmente aqueles mais graves são aqueles que envolvem um componente rotacional e aqueles ferimentos penetrantes, entrando aí, ferimento por faca, ferimento por tiro, ferimento por outros instrumentos contundentes. Para a gente entender um pouquinho da fisiopatologia do trauma raccomendular, porque isso vai ajudar a gente a pensar em possibilidades de tratamento no nosso paciente, nós temos que entender que o trauma raccomendular apresenta uma lesão bifásica. Existe uma lesão primária causada diretamente pela lesão do trauma que ocorre no momento da lesão. Para esta lesão primária, muito poucos podemos agir como os profissionais de saúde, exceto na prevenção primária. E aqui tem uma atenção muito grande. A melhor forma de se prevenir uma lesão por traumatismo raccomendular é prevenindo o traumatismo raccomendular. Então, nós temos campanhas da Sociedade Brasileira de Neurociologia, campanhas do Governo Federal, do Ministério de Saúde, sobre o uso de cinto de segurança, evitar mergulho em água rasa. Por quê? Para que você evite a lesão. A prevenção primária é, de longe, a mais efetiva em termos de prevenir morte e prevenir déficit por traumatismo raccomendular. Uma vez que se ocorre o trauma raccomendular, nós vamos ter uma segunda fase de lesão, que a gente vai chamar de uma lesão secundária. E essa lesão secundária, ela vai ser definida em várias fases, a chamada imediata, aguda, subaguda, intermediária e tardia. Com esses tempos de evoluções, em cada uma delas, mecanismos fisiopatológicos vão estar ocorrendo naquele ambiente medular que vão providenciar lesão. Uma forma bastante rápida, porque eu acho que aqui não é o interesse a gente ficar entrando nisso, não é, ela acaba ficando muito maçante. Nós temos que entender o que está acontecendo. Então, na lesão primária, nós vamos ter a lesão direta do traumatismo. Então, você vai ter a deformidade local, você vai ter um estiramento das fibras neuronais que vão promover rotura de neurônios. A transecção total da medula é um evento extremamente raro, em especial no traumatismo raccomendular fechado. E essa lesão primária, ela é de longe o principal determinante do prognóstico e do quadro neurológico desse paciente que, infelizmente, sofreu uma lesão medular. A partir daí, nós vamos ter uma série de mecanismos fisiopatológicos que vão ocorrer em cada uma das fases e que vão ser responsáveis pela modulação e pela evolução desses pacientes na sua reabilitação neurológica. Então, a primeira fase, que a gente chama de fase imediata, também é uma fase que muito pouco se pode agir, o paciente ainda está fora do atendimento hospitalar, o paciente ainda está fora do atendimento hospitalar. É o momento em que nós vamos ter uma rotura accional, nós vamos ter uma morte celular imediata que vai promover, promovida por hemorragia e isquemia medular. Isso vai dar início a uma série de processos inflamatórios, com liberação de TNF alfa, de interleucina beta, que vão fazer o quê? Que inicie-se um processo de ativação da microglia, um processo de inchaço medular, que vai culminar com uma progressão do déficit neurológico. A mesma coisa ocorre na fase aguda. A fase aguda é a fase onde aqueles eventos que se iniciaram na fase imediata, eles se consolidam. Então, nós vamos ter uma consolidação do edema, nós vamos ter uma piora da atividade inflamatória. Esse edema, junto com a atividade inflamatória, num ambiente em especial comprimido por uma eventual compressão medular, vão levar a uma isquemia secundária, essa isquemia secundária começa a agravar a pressão, causando as pressões medulares, com liberações de radicais livres, esbalanços iônicos e uma promoção de uma excitotoxicidade. Nós vamos conversar um pouquinho mais pra frente a respeito do tratamento medicamentoso dos pacientes com traumática e do ar, mas esta fase secundária da função aguda, que varia das primeiras duas às 48 horas, é o ponto onde o médico intensivista, onde o médico especialista, onde o neurocirurgião mais tem possibilidade de agir em termos de prevenção e de recuperação do déficit funcional do paciente. Se nós seguirmos nesse processo temporal, a partir da fase aguda, nós temos início da fase subaguda, onde nós já começamos a ter aí, nas primeiras duas semanas, uma remodelação, uma reorganização da atividade neuronal inflamatória. Nós vamos começar com ações fagocitárias, que vão começar a ter uma remoção dos debrins, uma propensa tentativa de promover um crescimento funcional, que são bloqueadas por fatores melínicos inibitórios. Então, temos algumas proteínas liberadas, como a proteína no-go, que talvez seja uma área de tratamento, de invenção de tratamento, que age nessa fase, ou seja, impedindo esse crescimento melínico, então talvez se a gente conseguir inibir essa proteína, a gente tenha aí algum efeito positivo na recuperação desses pacientes. E você vai ter, então, a resposta atrocitária começando a criar uma cicatriz. Essa cicatriz, ela muitas vezes implica numa migração de fibroblastos, que vai promover mais uma barreira, muitas vezes uma barreira física, para a progressão e para a evolução desses neurônios, para o recrescimento desses neurônios e da recuperação. A partir daí, nós temos as outras fases, que são a fase intermediária, que varia de dois a seis meses, onde nós vamos ter, então, uma maturação desse processo cicatrizal e um brotamento neuronal. Nesta fase, é a fase onde a gente vê a maior eficiência não só de recuperação funcional, tanto pela diminuição do edema, como eventualmente por algum brotamento neuronal que consiga remodelar e recapacitar esse paciente, mas também é nessa fase onde os brotamentos neuronais atípicos ou irregulares vão gerar um quadro que é extremamente difícil de tratar nesses pacientes, que seria a dor neuropática pós-traumática. Geralmente, ela não é inicial, ela começa nessa fase intermediária, iniciando-se por volta do segundo mês e progredindo até o sexto mês. E depois dessa fase intermediária, vem a fase já tardia, acima de seis meses, onde a gente já tem todo o processo estabelecido, todo o processo cicatrizal organizado, a estabilização da recuperação dos déficits, ela pode evoluir, mas ela tende a estabilizar por volta de um ou dois anos, e atenção para uma complicação tardia, que seria a cirurgia, que pode acontecer em até 30% dos pacientes nessa fase tardia, promovendo um agravamento neurológico no paciente até então, que você considera já que o jogo, pelo menos, está ganho ou estabilizado. Saindo disso, nós temos que começar a pensar, então, em como nós vamos fazer o atendimento desse paciente. Então, é fundamental para o paciente com traumatismo racmedular, é o diagnóstico precoce. Então, todo paciente vítima de qualquer trauma, de qualquer energia, principalmente aqueles de maiores energias, deve ser um paciente de alta suspeita para traumatismo racmedular. Em especial, pacientes que tiverem dor. Dor é um sinal extremamente importante de alerta para qualquer lesão racmedular, seja dor cervical, seja dor torácica, seja dor lombar, se o paciente tiver qualquer quadro neurológico, e se o paciente não tiver condições de informar. Então, se a gente for ver, estatisticamente, o quarto dos pacientes com traumatismo racmedular cervical tem traumatismo craniocefálico junto com o comitante. Esses pacientes vão ter uma diminuição da cognição, eles vão estar agitados, eles vão ser mal informantes. Muitos desses pacientes têm outras lesões em outros órgãos, que a gente chama de lesões distratoras. Então, esse paciente pode ter uma lesão cervical ou uma fratura torácica e ter um arrancamento de um membro. A dor promovida por arrancamento do membro, muitas vezes, distrai o paciente a ponto de ele não sentir a dor no local da sua fratura torácolombar. Tem trabalhos que mostram que metade, 50% das lesões racmedulares, não foram suspeitas no atendimento pré-hospitalar. E mais do que isso, dos traumatismos craniocefálicos em coma, ou seja, com glásula abaixo de 8, 3% deles têm traumatismo racmedular associado. Então, todo paciente vítima de trauma, se você quer prevenir esse paciente, você vai suspeitar que ele é um estado medular. Por que disso? Essa outra estatística triste que eu coloco aqui embaixo. De 10% até 25% das lesões neurológicas ocorrem por manuseio inadequado no pré-hospitalar. Então, aquele paciente que você não suspeitou da lesão, você mobilizou aquele paciente, isso equivale a quase um quarto dos déficits neurológicos. Então, sempre suspeitem. E uma vez suspeitado, imobilize. Isso aqui é um volume da Neurosurgery, que já está um pouquinho desatualizado, ele é de 2013, mas ele traz basicamente um resumo de tudo aquilo que nós temos de evidência, e essa evidência basicamente ela se manteve nesses últimos 10 anos, a respeito do atendimento do traumatismo racmedular, da sua origem no pré-hospitalar até o desfecho final. E esse trabalho, ele reforça aquilo que já é de senso comum de todo mundo. O paciente com os... Igual imobilização. Essa imobilização, vou mostrar um pouco daqui a pouco para vocês como ela deve ser feita. Exceção feita da imobilização, quando essa triagem é feita por capacidade, capacidade, entenda-se, socorrista, atendimento pré-hospitalar treinado para isso, médico-socorrista treinado para isso, naqueles pacientes que estiverem alerta em glasmo 15, um exame neurológico normal, completamente sem dor cervical, recebem um fator de distração. Então, este paciente, a gente pode considerar ele como um paciente seguro de não receber uma imobilização. E como deve ser feita essa imobilização? Então, aqui também, esse mesmo seminário, esse mesmo grupo de gente, a mesma publicação traz tudo isso. A publicação, nós temos nível 3 de evidência que ela deve ser feita em uma imobilização completa. O que é isso? Prancha rígida, colar... ...compoio miliano, imobilizadores laterais fixados na prancha rígida. Então, isso é uma imobilização efetiva. Qualquer outra avaliação que a gente vê muito, infelizmente, aqui em São Paulo, em outras regiões do país, em que o paciente vem imobilizado com saco de areia, dois litros de soro com fita crepe, infelizmente, não tem resultado. Então, qualquer coisa semelhante a essa foto aqui deve ser evitada, não tem a mesma efetividade de imobilização adequada. E isso, sim, faz diferença. Isso, sim, previne lesão neurológica e atrogênica. Outro fator importante. Toda vez que houver uma suspeita de um traumatismo raquimedular, esse paciente deve ser imediatamente referido por um centro nível 3 de atendimento de trauma, ou seja, um centro especializado. Levar esse paciente para a unidade básica de saúde, para o hospital com menos recursos mais perto, existe trabalho comprovando cientificamente que a não remoção direta aumenta a maior mortalidade, aumenta o tempo de internação e aumenta secundariamente a isso os custos hospitalares. Ou seja, uma boa organização de um bom serviço de saúde deve, frente à suspeita de um trauma raquimedular, com todas aquelas características que eu falei, direcionar esse paciente para um centro especializado, capaz de atender, tratar e reabilitar o paciente presado medular. Como que a gente deve fazer, então, a investigação desses pacientes? Esses pacientes vão ser necessitados de uma investigação radiológica. todos eles devem ser, exceto aqueles pacientes que estiverem conscientes, assintomáticos, não tiverem dor na mobilização passiva, mantendo-se a amplitude de movimento correta. Esses pacientes que chegaram mobilizados pelo resgate, se você fizer e obedecer todos esses critérios, a gente tem uma sensibilidade de 98% e um valor preditivo negativo de quase 100% para o exame do ar. Então, fiquem tranquilos. Se o paciente chegou consciente, sem dor cervical, mobilização, amplitude de movimento completa, você pode, sim, dispensá-lo sem a necessidade de realização de um exame de imagem, sem aumentar o custo. A questão é que a gente precisa investigar, a gente precisa selecionar bem esse doente. Então, aqui, a gente repete tudo isso e, mais do que isso, o que eu quero mostrar para vocês é esse videozinho de como a gente deve fazer esse exame. A gente tem que pegar o paciente e tirar o colar. A gente deve fazer o exame de forma, inicialmente, abrir o colar cervical, aqui vamos passar direitinho. A gente abre o colar cervical, a gente pede o paciente não mexer o pescoço, o paciente está consciente, focado naquilo que você está fazendo. Nós palpamos, inicialmente, na ausência de dor, o paciente ativamente mexe o pescoço, inicialmente para flexão, para extensão, deve-se orientar que qualquer sintoma de dor ou qualquer alteração, ele pare o movimento. O doente deve olhar para os dois lados, tendo pelo menos 45 graus ou mais do que 45 graus de amplitude de movimento para cada lado. Se isso for feito no seu exame clínico, num doente consciente, orientado, com trauma de baixa energia, a gente pode tirar o colar sem fazer o exame de imagem. E aí tem o outro lado, aquele paciente que não chegou com essas características, ou seja, aquele paciente que chegou inconsciente, aquele paciente que chegou com dor, aquele paciente que chegou com algum déficit neurológico, esse paciente vai passar por uma avaliação específica para traumatismo rectangular, recomenda-se utilizar o protocolo da Associação Americana de Lesão Nacional, que é o protocolo da Asia, em que você vai ter uma tabelinha onde nós vamos marcar os níveis motores, os níveis sensitivos e definir o grau de força em cada um dos segmentos. Existe essa escala, que é a escala de Frankel, que também é a escala da Asia, elas são reprodutíveis e que ela é muito importante por dois motivos. Primeiro, por tornar reprodutível. Quando você classifica uma lesão, você torna ela reprodutível nos mais diversos serviços e mais do que isso, ela te dá uma estimativa de potencial de recuperação. Então, a escala de Frankel, ela vai de A a E, sendo A a lesão mais grave e o paciente normal. Então, A é o paciente com uma lesão completa, sem nenhuma função motora positiva, abaixo do nível da lesão. O Frankel B é aquele paciente que não tem nenhuma atividade motora, porém tem algum grau de sensibilidade abaixo do nível da lesão. O tipo C é aquela força motora não funcional, então basicamente aquele paciente que não vence a gravidade, embora tenha alguma movimentação abaixo da lesão. O grau D é aquele paciente que vence a gravidade, porém sem uma força normal, e o grau E é aquele paciente normal. E vejam só a porcentagem de recuperação, e a recuperação caracteriza essa possibilidade de deambulação, mesmo que com apoio, em cada uma das classificações. Então, o paciente Frankel E, ele está normal, lógico, 100% deles vão deambular normais. O paciente com Frankel C e Frankel D, a recuperação completa, ela é em torno de 85%, Frankel B, quase 50%, e Frankel A, infelizmente, é aqueles pacientes com menor possibilidade de recuperação, mas ainda assim, 15% dos pacientes com lesão cervical podem ter uma recuperação de dois níveis no Frankel, ou seja, chegar até um Frankel C e ter algum movimento e conseguir ficar em pé com apoio, alguma coisa que possa melhorar. Então, é muito importante que no momento que a gente veja esses pacientes, assim como vocês estão começando a ver traumatismo craniocefálico, a gente usa a escala de Glasgow, que no traumatismo RAC medular, nós utilizamos a escala de Frankel para que a gente classifique, documente e trace prognóstico para esses pacientes. Uma vez feito isso, nós vamos definir os níveis de lesão. Lembrando de algumas tecnologias, pacientes com lesões em C4 são pacientes tetraplésticos, ou seja, pacientes não vão ter movimentos de nenhum dos quatro membros, e mais do que isso, lesões em C4 ou acima de C4 vão comprometer também o diafragma com a compressão e uma lesão da origem do nervo frêmico. Pacientes com lesões em C6 e cervicais também são considerados tetraplésticos, porém eles já têm uma respiração diafragmática e, portanto, são pacientes com maior possibilidade de ter uma ventilação fora do ventilador mecânico. De T6 para baixo, os pacientes já são considerados paraplésticos, com menos lesões simpáticas, menos desautonomia, vão ser pacientes cadeirantes, muito provavelmente. É a mesma coisa, pacientes abaixo de L1. Também, quanto mais nós vamos descendo, mesmo que seja a lesão incompleta, melhora o prognóstico, melhora a reabilitação desses pacientes. E aqui, os dermátomos, cada um dos dermátomos, que é interessante que vocês consigam documentar, para que a gente tenha o nível da lesão medular muito bem especificada. Uma vez que a referência é paciente, nós vamos passar, então, a caracterizar, e aqui eu chamo a atenção para uma dúvida e uma diferenciação que muitas vezes gera a confusão que é a referência entre um choque neurogênico e um choque medular. O choque medular é o nome que se dá ao período de 24 a no máximo 48 horas após o trauma medular, onde nós vamos ter uma perda total das funções medulares. Então, um paciente que, aparentemente, possa parecer com franco e uá, com uma lesão completa, logo nas primeiras 24 horas do trauma, ele pode estar em choque medular. Isso aí não tem nada a ver com controle pressórico, não tem nada a ver com controle hemodinâmico. Esses pacientes têm uma paralisia flácida, os esfínteres estão flácidos, pode haver priatismo acometido, e você deve sempre caracterizar e avaliar o neurológico do seu paciente no momento que ele sai do choque medular. Isso acontece no momento de 24, 48, no máximo 72 horas, e o primeiro sinal que você vai ter que o paciente está fora da fase de choque medular é quando o paciente tem a recuperação do reflexo búmulo cavernoso. Por outro lado, existe nesses pacientes com traumatismo caque medular aquilo que nós chamamos de choque neurogênico. Esse sim relacionado a uma queda pressórica, a uma instabilidade hemodinâmica, em especial naqueles pacientes que têm lesões acima de T6, que eu mostrei para vocês, que têm uma perda da autonomia e da regulação simpática e parasimpática, que pode levar a uma dilatação importante com uma exacerbação do tônus vagal, levando à hipotensão, bradicardia e queda da pressão arterial. Então, não confundir os dois termos, os dois extremamente prevalentes em pacientes de lesões medulares, porém com significados completamente diferentes. Como que a gente faz diagnóstico radiológico? Então, lógico que a gente está aí na universidade, o raio-x simples, nós chamamos 3P em 3 posições, é sempre o primeiro exame que vem na cabeça, porém, esse exame é extremamente ruim para você realizar a doença, 60, 80% apenas de sensibilidade. O raio-x cervical, para ele ser perfeito, ele tem que mostrar da transição crânio-cervical até a transição entre C7 e T1, então ele tem encontrado todas as 7 vértebras cervicais, então C2, C3, C4, C5, C6, C7, T1. Se a gente não conseguir ver a transição, muito cuidado, porque nós podemos ter lesões ocultas, e sim, deveríamos fazer um exame com incidência transoral, para que a gente veja a morfologia da segunda vértebra cervical, em especial do odontoide, que a gente vê nessa imagem. Claro que vocês imaginam que isso, num ambiente de trauma, num ambiente de poli-traumatismo, é extremamente difícil de se conseguir, de forma que, hoje, o exame preconizado é que os pacientes poli-traumatizados façam uma tomografia de corpo inteiro, e não mais radiografia cervical. A tomografia permite um screening de toda a coluna, e esse screening completo é ainda mais importante quando você identifica uma lesão. Um quarto dos pacientes que apresentam fratura cervical ou trauma retinal em um nível, que eles vão ter uma fratura em um outro nível da coluna. Então, diagnosticou-se uma fratura, sei lá, C4, C5, tomografia torácica, tomografia lombarca, ele tem 25% de chance de ter outra lesão. Então, esse daqui é um quadro real que eu vou mostrar para vocês, infelizmente a gente não consegue interagir para que vocês me descrevam essa radiografia, mas era uma moça jovem, de 36 anos, que chegou entubada, em coma, com uma vítima de motocicleta contra auto, anestesiada, sedada, reflexo anal hipotônico, franqueoar. Ou seja, a gente tinha indicação de que ela tinha uma lesão medular. porém, o hospital que avaliou inicialmente para referir era para a gente e mandou ela sem colar. Eles tinham feito uma radiografia como essa aqui ao lado e visto que a radiografia estava normal. No momento que essa paciente chegou e ela foi colocada na tomografia, para fazer uma tomografia de tórax, porque ela estava instável, no scout da tomografia foi reconstruída a transição cérvico-torácica e a gente observou que havia uma pitose completa da sétima vértebra cervical por sobre a primeira vértebra torácica. Se a gente voltar no raio-x, a gente percebe mais ou menos aqui no meio dessas sombras que existe a sobreposição dessas imagens. Então, a gente vê o quanto o raio-x engana, o quanto o raio-x não pode ser confiável na avaliação do paciente traumatizado no eduário. Tomografia é de longe o melhor exame. Tomografia hoje permite reconstrução multiplanar, no plano coronal, no plano sagital, permite reconstrução tridimensional. A gente consegue ver fraturas da transição crânio-cervical aqui no ar interior do C1, fluxações e... Mais uma vez, em especial a transição, que é péssima para que você avalie através do raio-x, a tomografia nos mostra as fraturas odontóides e fraturas do C1. Então, ela é hoje o exame de esconde. O paciente com suspeita de trauma racional deve fazer uma tomografia, eventualmente, se possível, de toda a coluna espinhal. A ressonância magnética, ela é o exame de escolha para que a gente avalie as estruturas neurais, a presença de hemorragias intramedulares e que a gente avalie a presença ligamentar e de lesões ligamentares. Então, a gente vê um paciente com uma luxação C1, C2, a gente vê na tomografia que havia um distanciamento, a ressonância vai lá e mostra a lesão ligamentar do ligamento que se forma na ressonância. Embora a ressonância, ela nos ajude, nos traga muitos dados importantes, principalmente do ponto de vista ligamentar, ela não é exame necessário e fundamental para a condução dos pacientes com trauma racional medular. Não se deve atrasar o atendimento, atrasar a redução, atrasar a descompressão medular do paciente com o argumento de se aguardar uma ressonância. Se a ressonância puder ser feita, ótimo, ela vai trazer diversas informações muito úteis, porém a tomografia é suficiente para que a gente indique tratamento e indique conduta na grande maioria dos pacientes. E para que a gente quer fazer esse exame de imagem? Nós estamos procurando avaliar a presença da estabilidade. A gente quer descartar que a coluna não esteja instável. O que é o conceito de instabilidade? O conceito de instabilidade é algo que parece, até ela foi definida por esses dois autores, White e Panjab, e é uma coisa que parece até engraçada, que define-se que a instabilidade é a ausência da instabilidade, ou seja, algo que parece muito óbvio, se você for pensar, você está negando a instabilidade. Porém, o que é a instabilidade? A instabilidade é a capacidade que a nossa coluna espinal tem de, sobre condições normais, fisiológicas no dia a dia, de prevenir dor, de prevenir lesão neurológica, de prevenir deformidade. Então, uma coluna instável em um ambiente de traumatismo racco-medular é uma coluna que ela vai se deformar, ela vai gerar dano neurológico e é isso que a gente quer evitar. Então, os exames de imagem das avaliações têm que ser feitos para que a gente identifique essa estabilidade e, posteriormente, que nós a corrigimos de forma a estabilizar a coluna e permitir que o paciente possa ser manuseado, que ele possa se recuperar, que ele possa ter uma fisioterapia, que ele possa voltar a sentar. Existem inúmeras classificações, aqui um slide que eu pus de propósito, aqui não tem nem um terço das classificações que existem, para que a gente tente definir a estabilidade ou a instabilidade das traumaturas, isso é algo muito para o especialista, eu acho que foge um pouco a vocês que estão querendo aprender, porém, como futuros médicos, a maioria vocês são alunos de medicina, existem algumas situações que, embora a gente não saiba classificar, devem chamar a atenção de vocês, para que vocês suspeitem que essa coluna é instável. Então, quais são esses? Eu enumero aqui três pontos, três pontos que qualquer médico deve saber para suspeitar de uma instabilidade da coluna. Primeiro, perda do alinhamento. Então, toda vez que você há uma tomografia, como aquela que eu mostrei para vocês, uma radiografia, e houver qualquer desalinhamento em qualquer um dos planos, seja chasital, seja coronal, seja axial, seja alguma translação entre dois segmentos da coluna, suspeite que essa coluna está instável. Naquelas colunas que não estão desalinhadas, nós vamos procurar duas coisas. Uma delas, a lesão de duas das famosas três colunas deles. Então, basicamente, o que é isso? A gente pega um ponto vertebral, pega o corpo vertebral, divide ele no meio, porção anterior, porção posterior do corpo vertebral, e pedículos e articulações facetárias. Se duas dessas colunas estiverem lesadas, em especial a coluna média, existe um sinal de instabilidade. E como que nós vamos identificar a lesão da coluna médica? Olhando o muro posterior. O muro posterior é a cortical que determina a porção anterior do canal mendular. Se houver uma fratura dessa cortical, suspeitem que essa coluna está instável. Ou seja, a fratura da porção posterior do corpo vertebral é um sinal de alerta. E, por último, lesão do famoso complexo alimentar posterior, que é definido por todos esses ligamentos que a gente vê aqui. Ligamento subespinhoso, ligamento interespinhoso, ligamento amarelo e as facências articulares. Como vocês podem suspeitar, basicamente, com esses dados desse outro slide? Se os pacientes tiverem uma translação maior que 3,5 milímetros, um aumento, um espaçamento entre os processos espinhosos maior do que 7 milímetros do que os níveis adiacentes. Você vê lá T1, T2, T3, T4, 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 T5, todos os espaços espinhosos organizados. Mas, de repente, em T7, T8, existe um distanciamento suspeito em que esse paciente tem uma lesão instável. E se houver uma angulação acima de 30 graus. Se você tiver qualquer um desses fatores, suspeito de lesão do complexo ligamentar posterior. Esse trabalho, curiosamente, ele foi contra um dos principais dados que a gente justificava ser valioso, que é a redução da altura do corpo maior de 50%. Ele mostrou que isso não existe correlação, em especial nas fraturas por insuficiência, nas fraturas osteoporóticas. Lógico que sempre que houver uma lesão ligamentar, o padrão ouro para investigação é a ressonância magnética. Feito isso, vamos cuidar do nosso doente. E aí tem dois pontos que eu gostaria de abordar para vocês. Um deles é a respeito do tratamento farmacológico. Então, provavelmente não é da geração de vocês, mas doutor Arthur, doutor Marcos, que está aí assistindo também. Nós vivenciamos uma era onde era obrigatório o uso de bônus de metilprandinizolona nos pacientes com traumatismo racmedular fechado, com déficit, que chegassem no hospital com menos de oito horas no trauma. Existiam dois trabalhos, os NACIS-1, NACIS-2 e depois NACIS-3, que mostravam inicialmente um pequeno ganho de melhora neurológica com o custo de metilprandinizolona. Isso se difundiu na década de 90, na década de 80, para que fosse usado e tornou-se obrigatório. Porém, trabalhos que vieram a partir do início dos anos 2000, como foi publicado, identificou o nível 1 de evidência. Acho que são poucos os trabalhos científicos baseados em evidência que indicam o nível 1 de evidência, para não se usar metilprandinizolona no traumatismo racmedular. Nesse trabalho, identificou o risco duas vezes maior de sangramento de tratamento gastrointestinal, risco duas vezes maior de ferida cirúrgica, aumento do tempo de internação, aumento dos dias de UTI. Então, não se deve hoje, pela recomendação atual, usar corticoide no traumatismo racmedular. Esse trabalho foi corroborado por uma publicação nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia, no seu projeto de diretrizes, que recomenda hoje o não uso da metilprandinizolona. E o mesmo, infelizmente, ocorre com o uso de ganglossídeo. Então, ganglossídeo tipo 1, que é o CIGEM, foi uma outra droga que foi tentada, agindo lá naquela fase que eu mostrei para vocês da fisiopatologia, para tentar diminuir a lesão secundária, porém, infelizmente, uma global também não mostrou diferença estatística. Talvez análises setoriais dentro do mesmo trabalho para aqueles pacientes com lesão incompleta, existe talvez uma tendência a benefício. Porém, não é de prática geral fazer uso de nenhum tipo de tratamento medicamentoso usado no traumatismo raquimedular. O que nós precisamos tratar, sim, é numa descompressão e numa estabilização precoce do paciente. Então, um paciente com lesão raquimedular, em especial com déficit, ele deve ser submetido a uma descompressão neural precoce, que pode ser feito em algumas situações através de tração fechada, mas, na maioria das vezes, através de tratamento cirúrgico, onde você descomprime e já estabiliza. Então, esse é um trabalho também bastante importante, bastante conhecido, que mostrou que a melhora de dois pontos na escala de Asia, ou seja, o paciente que era franquil A chegar a franquil C, o paciente que era franquil B chegar a franquil D, foi quase três vezes melhora naqueles pacientes que foram operados dentro das primeiras 24 horas, lembrando novamente daquela fase ali da fisiopatologia, naqueles pacientes que ainda estão na fase aguda, que é o momento onde nós podemos evitar que a compressão, que a hipoperfusão medular agrave ainda mais a lesão já instalada no momento do trauma, tá bom? O que que são as mensagens para levar para casa? O que que é importante que vocês anotem e levem isso para a vida de vocês? Basicamente, esses pontos. O paciente com trauma haca medular, alta suspeita, suspeitou e mobiliza. Imobilizou esse paciente, sempre lembrar de estabilizar ele clinicamente, hipotensão, hipovolemia são fatores de risco. Exame neurológico, usando-se as escalas, são importantes para se definir o nível da lesão. Então, fazer os exames de imagem para se diagnosticar e classificar e tratar adequadamente, buscando um alinhamento da coluna, uma descompressão cirúrgica precoce, primeiras 24 horas, se possível, primeiras 12 horas, para que se estabilize a coluna e consiga uma reabilitação o mais precoce possível. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Acho que deixei um tempo para que vocês façam perguntas, que a gente possa debater e que eu possa tirar as dúvidas que ainda restem aí a respeito desse tema. Muito obrigado, Arthur. E você? Ok, muito bom. Inicialmente, gostaria de dar os parabéns ao doutor Roger pela excelente apresentação, muito didática, muito rica. Eu acho que todos aprenderam muito com o que ele falou aqui. Então, mais uma vez, parabéns, Roger. Antes de abrir para as perguntas, a gente já recebeu algumas, eu gostaria de fazer alguns rápidos comentários. Primeiro, reforçar isso que o Roger falou, de que todo paciente politraumatizado, a princípio, tem um trauma raquimedular. Você deve considerar ele como ter um trauma raquimedular. Você só está autorizado a desacreditar disso depois que você ativamente investigar. E, na dúvida, sempre assumir que o trauma raquimedular existe. Isso salva vidas, salva o motor. Em relação ao tratamento, uma coisa que vale a pena reforçar aqui também é a questão de manter a homeostasia do paciente durante a internação, principalmente na fase aguda, na UTI. A lesão secundária pode ser agravada por hipotensão, por dissúrbios hidroeletrolíticos, hiperglicemia e uma série de outras coisas. Eu queria colocar primeiro uma questão minha, que acho que vai ser interessante para os alunos, que é uma questão que sempre surge nas aulas práticas. Doutor Roger, por favor, reforçar o conceito de nível de lesão e o que é uma lesão completa e o que é uma lesão incompleta. Tá bom. Consigo abrir meu vídeo? O seu vídeo não está aparecendo. Agora sim, agora sim. Então tá bom, vamos lá, resumindo. Então primeiro, acho que a pergunta que é mais importante, extremamente simples, é o que é uma lesão completa e uma lesão incompleta. A lesão completa é aquela que você tem toda a ausência de toda a função neural abaixo do nível da lesão, certo? Então o paciente que não vai ter nenhuma função motora e nenhuma função abaixo do nível da lesão. O nível da lesão a gente acaba definindo como o último nível que o paciente tem a força pelo menos grau 3. Então, o que é isso? Se o paciente conseguir fletir o braço e vencer a gravidade, porém ele não conseguir elevar o punho, ele tem um nível motor em C5. Ou seja, o último nível funcional a gente define como o nível da lesão. Então se o paciente tiver uma força grau 3 ou mais na flexão do braço e depois disso ele tiver abaixo disso uma força grau 2, ele vai ter então um franca, o que a gente chama, franca B ou franca C. Acho que é isso, né, Arthur? Que você precisava? Perfeito. Ótimo. Excelente, Roger. Agora as perguntas aqui da plateia, né? Primeira pergunta. Uma vez diagnosticado uma fratura do dente do axis após constatado por radiografia, como proceder para estabilizar o paciente sem maiores prejuízos? Então vamos lá. Constatamos o estabilizar, eu imagino, seja imobilizar, né? Então você deve colocar esse paciente num colar cervical. Como é uma fratura alta, que é a fratura do dente, esse colar necessita de um apoio mentoniano. Então é um colar que a gente chama um colar Filadélfia ou um colar Miami-Jay, porque ele precisa de um apoio tanto no mento quanto um apoio occipital, certo? Uma vez feito isso, nós vamos avaliar o paciente, vamos avaliar o tipo de déficit neurológico que ele tem e classificar essa fratura. Então as fraturas do dente do axis, as fraturas do dentóide, eles têm uma classificação própria, que é a classificação de Anderson e de Alonso, a partir da qual nós vamos definir se o melhor tratamento desse paciente é um tratamento apenas com uma imobilização externa ou sentir necessidade de um tratamento cirúrgico. Ótimo, excelente. Segunda pergunta. Em um caso teórico no qual tivéssemos um traumatismo raquimedular já na sua fase tardia, as células-tronco poderiam ser uma solução eficaz ou as células-tronco também precisam ser enxertadas num período mais curto do tempo disponível? Uma pergunta de célula-tronco aqui, Roger. Eu acho que quando nós soubermos isso, quem souber isso vai ganhar um Primo Nobel de Medicina. A gente ainda não tem essa informação. Infelizmente, existem diversos trabalhos em andamento. A gente teve acesso a alguns, infelizmente, através da mídia, o que talvez não seja a melhor forma de você divulgar um trabalho científico, mostrando resultados fabulosos, mas do ponto de vista científico, hoje esse resultado com células-tronco, seja injetado na fase aguda, seja injetado na fase tardia, ainda é muito ruim. A gente tem uma série de trabalhos de andamento, acho que tem trabalhos aí pelo mundo inteiro, onde é injetado a célula-tronco, que tipo de célula-tronco que é injetado, em que momento que isso é injetado, mas a gente ainda não tem essa resposta. Quando a gente souber, vai ser um grande avanço, isso é um grande avanço no tratamento, e certamente quem desconhece deve ser merecedor de um Prêmio Nobel, mas nós ainda estamos gatinhando nesse sentido. Ok. Infelizmente, inclusive muitos pesquisadores são bastante céticos hoje em dia em relação à perspectiva das células-tronco. Uma última pergunta, que é rapidinha, que a gente já está nos extertores aqui, em relação ao tempo de início de fisioterapia no paciente que está tetraplégico, quando iniciar a fisioterapia, acho que é uma resposta rápida e direta. O mais precoce possível. Então, estabilizar esse paciente, uma vez estabilizado, inicia-se a fisioterapia o mais precoce possível. Por isso que é importante estabilizar e fixar a coluna o mais precoce possível, mesmo naqueles pacientes com lesão completa. Perfeito. Excelente. Nossa, muito bom, Roger. Acho que, infelizmente, a gente vai ter que fechar agora as perguntas, o nosso tempo acabou, mas, mais uma vez, parabéns pela sua apresentação. E, como mensagem aqui de goodbye, eu sugiro aos interessados no assunto que leiam um livro que, na verdade, aborda um outro aspecto do trauma hackemedular, de como é a vida de uma pessoa que sofreu um trauma hackemedular. O livro Feliz Ano Velho, é do Marcelo Rubens Paiva. É um livro que eu recomendo a todos para que entendam como se sente um paciente tetraplébio. Muito bem. Roger, você gostaria de fazer alguma consideração final? Não, eu queria, mais uma vez, agradecer. Eu acho que a iniciativa aí de vocês, alunos, é algo muito interessante. Eu acho que a neurologia é uma área da medicina que a gente ainda tem muito para desenvolver, é extremamente interessante. É bom a gente ver interesse aí de pessoas tão jovens aí já pela nossa área de atuação. Parabéns aí aos organizadores, ao Arthur, a todo mundo que está envolvido. É isso aí. Obrigado, Roger. Obrigado, doutor Roger, doutor Arthur. Foi uma excelente apresentação. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a Beatriz. Boa noite, pessoal. Eu sou a Beatriz, eu sou aluna do sétimo semestre da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. E agora a gente vai ter nossa palestra internacional do dia, conforme está descrito na nossa programação. Então, vou fazer a apresentação em inglês. So, good evening, everybody, and welcome, Professor Cantu e Professor Gentil. Thank you both for accepting our invitation. I would like to introduce our moderator of this lecture, Dr. André Gentil. He's a neurosurgeon at Albert Einstein Hospital. And Dr. Gentil has a research fellowship at Harvard Medical School and a PhD at University of São Paulo. He's also a visiting professor of graduation and post-graduation courses at Albert Einstein Medical School. Now, Dr. André is going to introduce our guest speaker, Dr. Cantu. Thank you. Thank you very much, Beatriz. It's a pleasure to be here and congratulations to the organizers. This has been a great week of learning neurology and neurosurgery and you guys are doing a great job. Keep it up. On behalf of you guys and on behalf of the Albert Einstein Hospital and School of Medicine, it is my great honor, my great pleasure to welcome our next speaker. Much of what we have advanced in the knowledge of concussion and chronic traumatic encephalopathy for the last decades has been, in one way or another, linked to the lifelong and relentless work that Dr. Robert Cantu has done in the field of sports-related trauma. He has been an outspoken advocate for better safety in sports and really, really a source of leadership for everyone involved in this field worldwide, including in Brazil. He has more than 500 scientific publications. He has served in numerous organizations. Some of you know that he has been involved with the NFL, with NASCAR and motor racing and so forth. and he has been really in the forefront of the American College of Sports Medicine among many, many other things. I could go on and on, but I don't want to take time out of his lecture. He works at the Emerson Hospital in Concord where he lives and he is right now in Massachusetts. And he's also a clinical professor of neurology and neurosurgery at Boston University. Dr. Cantu, we are delighted to have you here tonight with us to our Brazilian audience and thanks again on behalf of the School of Medicine for kindly accepting this invitation. The Zoom microphone is yours and I look forward to your presentation. Thank you, Andre. It's certainly a pleasure for me to be here and participate with you all tonight. We're going to talk a little bit about sport-related concussion and also CTE and then I look forward to any questions that we can answer for people. I'm having some difficulty advancing my slide so I'm not sure what has happened here. Thank you. Can we have any audiovisual expertise there to kind of help the slide advance? I think, Mateus, if you can try to share again, I will stop your sharing and then you start to share again. All right, let's do it again. Share screen. Select the window or application you want to share. This came up but it didn't allow me to, you know, find that thing up there on the top that I was looking for. Have you tried to click page up on the computer? Yeah, I've I'm using my arrows on the computer that normally work it and it's not going anywhere at the moment. Try to click it one in the screen. if click on the screen to see if that works. When you use your mouse there, I think on the bottom left corner, if you use your mouse over the screen, can you do that? Can you just move it? Yeah, and take it to the bottom left corner now. There you go. Yeah, try to click there. Thanks. There we go. There we go. We're off and running. I'm sorry. Thank you, Andre. We wouldn't have a talk without you. So, I wanted to start out by just giving a very short overview of the difference that I think you all understand between concussion, post-concussion syndrome, and CTE, and then we'll kind of dive back into sport-related concussion and CTE. Concussion and post-concussion syndrome are both a type or a form of traumatic brain injury caused by a rapid movement of the head. It can be caused by a blow directly to the head or impulsively whiplash loading of the head, but it means a short, violent movement of the head so the brain is accelerated, both linear and rotational accelerations inside the head. And the symptoms can last for a short period of time, but may last for a protracted period of time. And generally speaking, when the symptoms and signs of a concussion last greater than a month, we refer to that as post-concussion syndrome, which essentially is a concussion that doesn't clear in the usual time that most concussions do clear. CTE, on the other hand, is a neurodegenerative disease process like Parkinsonism, like Lewy body dementia, like other forms of dementia, like Alzheimer's disease. It's linked to repetitive head impacts and not correlated with the number of concussions. Concussions count, but the repetitive head impacts are more important. And the number of repetitive head impacts that you need for most people to develop CTE is really quite extensive, thousands of them. so most people have to have very prolonged exposure over a number of years to these repetitive head impacts if the risk of CTE is going to be significant. And then once the symptoms occur, which usually in the classical form of CTE or 10 or 20 years after the head trauma stops, once the symptoms, either the cognitive symptoms or the behavioral symptoms of short fuse and impulsivity or the symptoms psychiatrically of anxiety, depression, start to occur. In most cases, they're progressive and relentlessly continue. Concussions have been known for a long time. They've been traced back to the 10th century in Persia. Up until about 1974, concussions were thought of primarily in terms of loss of consciousness. And then since 1974, concussions have really been thought of more as an alteration of brain function, and that was true roughly through the 80s and 90s. And then more currently, concussions are defined by post-traumatic head injury signs and symptoms. And as we're going forward and speaking tonight, concussions are more and more trying to be specific to brain symptoms rather than other symptoms that may occur following trauma, such as cervical spine, discomfort, or cervicogenic headache, so on. So a concussion is a traumatic brain injury caused by rapidly moving the head. It doesn't require a direct blow to the head. Everyone is at risk for them, but children and the elderly are most at risk. This is the definition that was there for a long time. Now it's really more thought of in terms of the symptoms. And although it's technically defined as a mild traumatic brain injury in much of the literature because you don't have hemorrhage or injury to brain tissue that you can see, there is injury, but it's microscopic. So you don't see it on a regular MRI, you don't see it on a CT. I don't like the mild traumatic brain injury definition. I think it's better to think of it as a traumatic brain injury, and that's because a smallish percentage, 10% or so, will go on to very protracted post-concussion syndrome conditions, and certainly their lives can be drastically altered during that period of time, and a very small percent, one or two, will go on to permanent post- concussion syndrome symptoms that basically their lives are altered forever. and so I don't like to think of it as being a mild traumatic brain injury. I think just think of it as a traumatic brain injury, a form of it without macroscopic obvious injury being seen. You need to see it at the microscopic level. So we talked a minute ago, what happens with a concussion is the biomechanical injury, there is ion flux where sodium potassium that is in the cell is, goes to the extracellular space, neurotransmitters are released, calcium comes into the cell, this widespread depolarization essentially makes the cell no longer able to transform impulses, and during this period of time there's essentially paralysis, of function, and depending upon what area of the brain is involved, it may be cognitive issues, it may be balance issues, it may be ocular issues, it may be emotional issues, it may be all of the above. Thinking about it just schematically, a normal cell will receive an impulse, it will travel down the cell, at the end the neurotransmitters will be released, and the impulse will be propagated and the message is passed on. With a traumatic brain injury of concussion type, the potassium and the sodium that is in the cell goes to the extracellular space, calcium in the extracellular space comes in to take up the positive charge, the calcium is toxic to the ATP pump, and so you have a metabolic dysfunction, an energy crisis at this point in time, and the nerve cell, though alive in most cases, is not able to function. During this most critical period of time, we don't like to load on extra function for these cells that are not able to handle those loads because we think we may be able to tip some of them over into actually being lost, whereas if we rested briefly right after the concussion, that would not occur. Over time, the cell reestablishes the ATP pump, sodium and potassium were put back in, calcium is kicked out, neurotransmitters are placed back on the nerve ending, the axon, and you can have propagation of normal cell function. I got involved with sport concussion back in around 1970 and had at that time the responsibility for a high school football team, and as a young neurosurgeon, we looked at the world's literature trying to mostly determine what the return to play guidelines should be, and there really were none in 1970, and so we undertook a review of the world's literature on concussion and came up with some guidelines and also came up with a grading system for concussion that has long since gone by the boards, but in the return to play guidelines, we still to this day do not have good evidence based guidelines for return to play after a concussion, and we're still more or less determining when to return based on the symptoms being totally gone, not being able to be reproduced by physical exertion, and generally speaking, if one has had multiple concussions within a close period of time, we tend to take a longer period of time to get people back, but the bottom line is all of this, even to this day, though we do have a number of different guidelines to return to play, and a number of organizations which have endorsed different guidelines, it's not as evidence-based as you might think. These are just simply some of the organizations, NADA, AAN, Merritt College of Sports Medicine, the NFL, that have put out position guidelines that we've been a part of the writing group and the concussion and sport group, of course, is continuing to do that, and probably will be having our sport, our sixth meeting soon. So what's the big problem with concussion? The big problem is, unlike that injury where one foot is pointing down and the other foot is pointing up, there's a problem there on the right, and we can recognize it. Concussion is not so easily recognized, especially if there's no loss of consciousness, and with athletic concussions, about 90% of the time there isn't any loss of consciousness. Having been in the field since the 1970s, over the last 50 years, there have been some things that have kind of stood out to me, and one of them is that when diagnosing a concussion, there's no one tool that you can use to diagnose a concussion if there's not been loss of consciousness. The more tools you use, the more accurate you'll be in properly diagnosing a concussion and making good decisions about when to return somebody to play after a concussion. The four-legged stool that we use personally, whether it be on the field or whether it be in clinic, involves a symptom checklist. It involves a balance assessment, an eye tracking assessment, and a cognitive assessment in addition to the regular neurologic review. In terms of the second situation, when thinking about concussions, I think it's important to think about how many concussions somebody has had. Certainly somebody with four or five concussions may be scrutinized a little bit differently than somebody with their first concussion. We also take heed of how close in proximity the concussions are. Concussions are very close together. We're concerned about possibly a greater chance for post-concussion syndrome happening. But by far and away, the most important thing I think with concussions is how long they last, how long the symptoms last. A brain injury where symptoms last transiently for minutes, hours, or a day or two is not the same brain injury where symptoms may last for many months. So I think it's very important that if you don't grade a concussion, that you at least take the effort to allow in your write-up, ultimately, when someone's recovered, that you document how long the symptoms lasted so that people can have a better idea of how long the concussion was there. I showed you schematic and we talked a little about the metabolic injury that occurs with concussion, and that's been very well worked out by Dave Havda and Chris Gisa with their seminal work now 30-plus years ago. But I also want to point out that concussion does involve in some instances a structural injury as well. You can't see it. It's not a microscopic injury. It's microscopic. But here at BU, where Ann McKee is in charge of our neuropathologist at the CTE center, there have been some people that have died shortly after a concussion of other causes. and looking at their brains, you can see diffuse axonal swelling and in some cases axonal disruption. So in some cases, there is structural damage. And if we look at the literature, you actually can see that it was known as far back as the mid-19th century when James Crichton Brown in the journal Brain talked about the evil of concussion really consists of what might be called dynamic changes in nerve cells and they're connecting fibros. So he's talking about structural injury with concussion. And there were other neuropathologists and neurologists, Mott linked repetitive head trauma with structural damage and pathologists Charles Sasa, Michael Osnato, and Vincent Harrison Martlin all talked of structural injuries with concussion. Some years ago, we wrote a paper chronicling the history of concussion research in the 1940s at Boston City Hospital, which is now Boston University Medical Center. And one of the researchers back in the 40s, Tedeschi, reported that the head needs to move for concussion to occur, or at least a greater chance for concussion. If the head is fixed, there can be skull fracture, but more likely than not, there won't be concussion. and in this particular report in the Archives of Neurology and Psychiatry, he looked at 68 animals that were divided into two groups and in the group where the head didn't or wasn't allowed to move, there was much less death and much less concussion. And I think we can see that in this particular NASCAR situation. this is Dale Earnhardt T-boning the wall in 2001. He did not have any head and neck restraint. He actually had fairly loose safety belts on that he had modified himself. And essentially, he suffered atlantooccipital dislocation, the weight of his helmet and his head snapping forward so violently when he hit the wall that he literally pulled his head off of his C1 cervical spine. It's called a basilar skull fracture. It's really a disruption of the head from the cervical spine. He died instantly. Because of that, groups were put together that studied the injury and how it could be prevented. The Hans device was already in use for Formula One and and became mandated in NASCAR. And since it's been mandated, there's never been an injury of that type again. And I want to show you just how effective that Hans device is, which essentially immobilizes the driver's head to the back of the seat so that the head can't snap forward. This is Indianapolis 500 race a few years ago where Dixon became airborne running over another car came down on the wall, fortunately hitting behind the driver's compartment. But it was a violent blow that just disintegrated his car. But with his seat belts and with the Hans device, he walked away from that accident without even a compression. Quite remarkable. A very small percentage of individuals with concussion will have post-concussion syndrome that never clears. It's probably 1 or 2% of the total. In the United States, there are two long-term studies that are looking at brain injury. One is the NIH funded track TBI study that looks at concussion to coma. And the other is the NC2A Department of Defense concussion study in universities. And in both of those studies, especially the track study, where very sophisticated MRIs are used, there are abnormalities seen, structural abnormalities seen, in many individuals that are in that permanent or persistent post-concussion group. So I think that more probably than not, in the future, it's going to be better worked out and better understood that those people that go on to persistent post-concussion syndrome symptoms that don't clear, especially those that are not of a psychiatric nature, in many cases will have suffered structural damage to the brain that one day we'll be able to see when the imaging studies get down to the microscopic level. To me, it's very important to understand that concussions are not created equal. We've talked about this a little bit, but this is the reason why we just can't count numbers and that's really much less important in my mind than how long the symptoms have lasted. somebody with symptoms that last beyond a year, I would think very long and hard before I'd think that letting that individual go back to a contact collision sport where somebody with symptoms that quickly clear, even though they may have had a number of concussions, I would not have the same concerns about. I think it's also very important to understand that today we have a lot of therapies, to treat concussions. This is a group that got together now close to 10 years ago that put out a paper talking about those therapies and one of the early bits of that paper was that it was encouraged that the therapy start early. In other words, the period of complete rest after sport related concussion is probably not more than 48 to 72 hours unless the severity of the symptoms is just overwhelming and the therapies are encouraged sooner rather than later. And treating a concussion is really a team approach. There's a concussion specialist that's kind of calling the shots, but we obviously use cognitive therapists for the cognitive symptoms, our neuropsychological colleagues to do the testing and we also use counselors and psychiatrists for the psychiatric symptoms. For the ocular symptoms, ocular therapists are very important. Separating out peripheral from central labyrinthine issues may involve an ENT. and then if our various therapies, which is the first line of treatment, don't work, then there is pharmacy. This is a concussion signs and symptoms checklist that I put together some years ago and I find it useful because what we're doing here is these are all the cognitive symptoms here. these are all the somatic symptoms, these are the vestibular ocular, these are the sleep and these are the emotional. And essentially by looking at it that way, we can quickly see each time we see somebody where the areas of abnormality are, number one, and number two, whether they're getting better and make appropriate referral based on where the symptoms are most severe and where the deficits are greatest. And then once again, the treatment of concussion involves only a brief period of rest. We do make adjustments for work and for school and avoiding contact until all symptoms have cleared. But clearly, we now use exercise as part of the therapy for our concussions and depending upon where the domains, the symptom domains are most involved. That's where the therapies are directed. And if the therapies don't work adequately, then there are pharmacological backups for the cognitive, sleep, emotional, and somatic symptoms as well. But the pharmacy is kind of like the last resort in my mind. Obviously, with concussions we want to minimize them from happening. That can be done to a certain extent with better equipment and proper equipment. Clearly, rules changes have a big effect and proper technique is also very important. Sensor data kind of gave us an idea of how many times youngsters bang their heads playing football over the course of the season in practice and in play. And roughly most of the youngsters that are quite young are doing it around 200 to 300 times a season. High school is closer to 6 to 8. And college is closer to 800 to 1,000. And the NFL so far has not let us know what that data is. The rules changes that have occurred at the NFL level over the last 10 years have been extensive. All directed these are directed toward reducing head trauma. The biggest of them all is limiting how often you can actually have a full contact practice which is only 14 times during 18 weeks of the season and not once in the entire offseason. So the NFL players actually take fewer hits to the head in the United States than do college players because of this limited contact. they eliminated the four man wedge which was the most dangerous play because you have people running at opposite directions on the kickoff at full speed. They moved up the kickoff so that an individual will now kick the ball into the end zone more than half the time so that most of the run backs or certainly half of them don't happen anymore. and you can't target the head of the defenseless player and now you can't target the head of any player in the act of tackling being tackled and a runner can't lower his head to take on another person's head. This is the NFL as I indicated has dropped fully padded practices to just 14 over the 18 weeks of the season which is less than one a week. the Ivy League is the one college league which has really stood out tall and they eliminate full contact practices once the season starts. That doesn't mean that you don't practice tackling. You tackle dummies, you tackle thud tackling where the player goes at full speed but wraps their arm around somebody and immediately releases them, doesn't take them to the ground. the proper technique also it's important now that we're emphasizing not having head to head contact and using shoulder tackling similar to what is in in vogue in rugby in the past. I'm going to switch gears to CTE and my interest in it started way back around 2010 when we did a book on boxing and medicine and in it was a chapter on CTE that we did. And some of the highlights of CTE, it's been known for a long time that repetitive head impacts can have later life cognitive, behavioral, and mood issues. martlin first described CTE in a series of boxers in 1928 in a hallmark JAMA article. Bauman and Blau in 1940 first used the term CTE in a book chapter. Critchley in 57 first used the term in a peer-reviewed article. Roberts in 59 gave us the incidents in a group of boxers that he studied. Corsalis in 73 described the neuropathology of it for the first time. O'MALO in 2005 first described the presence of it in an American football player. And now Ann McKee has gone on along with her additional three neuropathologists that work with her team to look at CTE in more than a thousand brains that have come through the laboratory in the last 11 years. That's Harrison Martlin, the person that wrote the 1928 article in JAMA, first describing CTE in boxers. And his observations I think were quite good that he recognized the importance in the very beginning that this is a dose effect thing. The number of times your head gets rattled counts. And so the boxers who had boxed the longest and the boxers who had boxed in a style of taking a lot of blows were the ones who were highest risk for developing CTE. He probably was not right when he said that boxers that were not very good were the ones that were going to get CTE and the good boxers champions wouldn't because unfortunately that's not been borne out over time. Champions get CTE unfortunately it's almost always because they fight for a very long period of time and they don't quit when they should because there's so much to be made and they like the accolades that go with being a champion. It is interesting though that one champion bucked that trend. Gene Tunney while sparring for his fight with Jack Dempsey the second fight was hurt so badly by a blow in sparring that he really had no recollection for about 48 hours. he got clipped in the chin he was told that he knocked out his sparring partner but he has no knowledge of what happened and he realized at that point that he didn't really want to have his mind gone and so he said to himself I'm getting out of boxing as soon as I can having won the heavyweight championship and he did and then he went on to live a long life to the age of 81 with no cognitive issues was a very successful businessman and and shows that if you don't take too much trauma your likelihood of getting to to be able to not develop CTE is significantly increased Critchley here on the left is the one that gave the name chronic traumatic encephalopathy in a 1957 British article in which he looked at 69 cases of chronic neurologic disease in boxers he found that CTE was more common among professionals than it was in amateurs it was found in all weight classes but it was particularly in his experience more found in the lighter weight guys who were fighting heavier opponents especially as they put on some weight as they got older he noted that those that took a lot of punishment were more likely to get it so the sluggers more likely Roberts in a 1969 publication looked at 224 boxers registered to the British Board of Boxing Control between 29 and 55 and he found in his experience that about 17% of them showed chronic neurologic damage consistent with CTE and the first description of the pathology of CTE was by Nicholas Corsalis again this is England taking the lead here and what he found was the cavum septum pellucinum in the third ventricle between the lateral ventricles atrophy in the fornix and mammillary bodies cerebellar tonsillar scarring was a significant finding that we don't normally see in non boxing CTE cases probably related to the unique way the brain is pushed down and back in the foramen magnum with the boxing blows that is different than the frontal impact that's mostly seen in football Dr. O'Malu is pretty controversial guy he did not first find CTE in general or diagnose it or describe it but he did describe it in Mike Webster in a 2005 article in neurosurgery and that was the first national football league player to be found with CTE I think it's interesting historically that there were publications 70 years previously 75 years previously in the 1930s about football players who were referred to as being punch drunk and so-called stumblebacks and Frank Scully a former Columbia football star reported on a number of his former teammates who had various degrees of dementia and motor deficits consistent with CTE and the headline of his article is essentially case reports of punch drunk football players stumblebacks and this came about in the early 30s it was received but then pretty much covered up for a lot of years at BU when Chris Nowinski you see their top left and I wanted to have brains of potential CTE individuals evaluated we came to find Anne McKee bottom left and coupled with Bob Stern the CTE center at BU was formed to study the brains that were recruited from across the country largely by Chris in the beginning and now their mostly self referred at this particular point in time unfortunately almost all these brains were from very symptomatic individuals and we have a real paucity of brains though we have over a thousand now of individuals that were asymptomatic at the time they died but back in 2007 when the center was started science was slowly going along with regard to repetitive head injury and CTE but it is since much picked up and the reporting of CTE was five or six papers a year back then and now it's well over 100 papers a year on CTE alone and globally including Brazil we now have CTE brain banks in operation and studies being done looking at the first thousand cases at our brain bank at BU the overwhelming majority are from the sport of football 708 militaries the next largest group but it's under 100 and quite small we don't have very many boxers though almost all that we do have have CTE majority of our football players are from the NFL college being second just like we don't have asymptomatic brains which I believe are very vital to understanding unlocking some of the mysteries that remain about CTE we also have very few female brains and women do participate in sports at risk for CTE and hopefully we'll be able to recruit more and more in the coming years we also have a race disparity as well 77% of the brains we have are Caucasian and clearly we need a better representation from especially the black and Hispanic community some of the takeaway messages though from the first thousand brain studies every NFL player examined but one has had CTE now these are symptomatic players that's not to say that NFL players have 99% chance to develop CTE they don't we don't know what the incidence is in a given player very few of the total are actually studied but of those that come to the brain bank symptomatic 99% will have CTE so far we don't have any youth football players under high school age with CTE probably reflective of the dose response situation we don't have CTE in women yet but we have so few women in the in the center study that that undoubtedly will change when we have more so far everyone in our brain bank with CTE has had a history of repetitive head trauma so where are we now with CTE certainly the fears are out there is there too much height is there too much concern too little their way is too much focus on concussion in my opinion way too little focus on sub concussive trauma in my opinion and there are a number of misconceptions which are there what we think we know about CTE is that it's a neurodegenerative disease similar to Alzheimer's and is it's a unique disease it's associated with a history of repetitive head trauma especially sub concussive trauma it can't be correlated directly with the number of concussions someone has had at least in our experience this repetitive head trauma sets up a cascade of events which eventually leads to the progressive destruction of brain tissue and like Alzheimer's and other neurodegenerative diseases it can only be diagnosed with certainty post mortem it cannot be diagnosed with certainty while you are alive it is an ICD-10 so to speak neuropathological disease and those neuropathologists wrote the first consensus paper for the NIH about what is necessary for it to be diagnosed as CTE and that is this path pneumonic tau lesion at the depths of sulci around blood vessels in apache distribution but this tau lesion is really just a marker of CTE it is not the whole story because CTE is partly yes about this tau but it's also about axon disruption which can be very very difficult to quantify but nonetheless is there and a lot of other comorbidities that can occur with it to make the symptoms of CTE worse in this one particular paper by Jesse Mez that looked at football players 99% of the NFL players whose brains were studied had CTE 91% of the college players had CTE and you see 14% of the high school players we have a very small number of high school players with CTE a very small number whose brains actually have been studied just 14 total so this is not any kind of an incidence this is just simply what we've seen when their brains are submitted this is probably one of the most important papers I think that's come out of the BU group although there are over 100 papers that have happened over the last few years but it's showing clearly that the risk for CTE is a dose response the longer you take blows to the head the greater the number you take for the head the greater the chance you have for developing CTE if somebody played a repetitive sport like football for less than four years the risk of CTE is very little different than if they didn't play at all but if they played for more than 14 and a half years the risk for CTE is tenfold increased so clearly we're dealing with a dose response phenomenon and thinking about that in terms of children who we found are particularly vulnerable taking head trauma before the age of 12 if a child started at age five playing football he would have essentially had his 14 years up when he got through high school and so he'd have ten times the risk of developing CTE as compared with somebody who had just played four years through high school alone and if he started at age 11 so he played essentially three years before high school and four years through high school he would have a much greater chance for CTE than somebody that had only played in high school but would not be at the 10 times level through the detect NIH study and through the diagnose CTE study that Bob Stern is the main PI although it's a multi center study involving a lot of different institutions we're trying to understand the true incidence and prevalence and natural history and the pathogenic mechanisms and risk factors or CTE to better develop strategies for treatment and prevention and in the area of management of chronic traumatic encephalopathy a couple years ago in expert reviews of neurotherapeutics Andrew Bunsen and myself put out a paper on the management of CTE and the point is that you can treat the symptoms of CTE and should both with therapies and if necessary medications and individuals especially those with suicidal ideation need very aggressive treatment psychiatrically to prevent suicide which is a significant risk and the things that go into the management include diet and exercise cognitive therapies almost for all of them mood therapy for those with issues ocular therapy vestibular therapy motor therapy and an endocrine assessment especially of pituitary functions and these are the different therapists that we involve with the management those are the medications that are used for treating the psychiatric issues and the cognitive issues that go with CTE going to close with a paper that just came out about a month ago or two months ago it's the first paper trying to well it's not the first but it's the latest and the only one with the NIH imprimatur about diagnosing CTE and the living individual now you can't do it but we've been working for years at trying to be more accurate and we have these consensus conferences every two months pardon me every two weeks in which we look at eight or nine cases of CTE go through the history then decide whether we think it's CTE or not and then and her team show the pathology and we can see whether we're right or wrong and the things that we've learned through the years are the most important thing if you're going to diagnose CTE and we call this traumatic encephalopathy syndrome which is the syndrome of CTE is you have to have a substantial exposure to repetitive head impacts at a minimum five years of equivalent of football it also requires core clinical features which is cognitive impairment or neurobehavioral dysregulation and it requires that those core clinical features be progressive in nature and it requires that those core clinical features that are progressive in nature are not fully accounted for by some other disease process if you meet those criteria then this is the algorithm that we follow in terms of whether or not you can say that an individual is just suggestive of CTE or whether they are possible CTE or probable CTE and the only way you can say definite CTE of course is neuropathologically study their brain but if they meet cognitive criteria and that that criteria meets the fact that it is progressive and they've had an adequate exposure then you go down essentially and that individual that has had substantial exposure meaning five years but not extensive exposure which is 11 years or more that individual if they have two other supporting features and the supporting features are delayed onset motor findings of Parkinsonism or psychiatric features if they have two of those features and they have cognitive impairment and they have substantial but not extensive exposure that is the criteria for possible CTE if you have neurobehavioral dysregulation but no cognitive impairment then you're on the outlier over here of only suggestive of CTE you have to have cognitive impairment to hit possible or probable you hit probable CTE if you have extensive exposure and three or more supporting features including delayed onset motor signs or psychiatric features etc this is the current state of the science this is essentially the thought processes that go through our minds as we see patients on a weekly basis some of whom are at risk for CTE but I want to point out that 11 years is what puts you in the probable category and that's a lot of exposure for most people it's 11 years of football and other sports we don't have enough individuals we have people in the brain bank with CTE from virtually every sport but we don't have enough of them from other sports like ice hockey or lacrosse to know where that stacks up with football in terms of how many years would be equivalent we know you can get enough to get CTE because we have it but we don't know we suspect for instance in ice hockey that it's you don't take as many hits per season to the head so you're probably going to play it for a longer number of years than football to have the same risk as football and with that I will stop and look forward to Andre feeding as many questions as you feel time allows thank thank you thank you thank you very much Dr. Cantu for this very comprehensive review about concussion and CTE and it's great to hear with someone with more than 50 years of experience in the field so we have a few minutes for Q&A's and I have some questions from the students I'll try to put together a few of the questions the first one is regarding the typical question of how many is too many but the student put it in this way and I'll try to convey it is there a better way to predict the occurrence of CTE and post concussion syndrome based on personal risk factors and personal variables and I imagine also genetic factors I know we don't have the answers for that but how would you comment on that and also could you comment on characteristics of blows of concussions that are more worrisome regarding the occurrence of CTE and post concussion syndrome those are excellent questions and yes when we assess patients for concussion we always look for the risk factors that are like red flags that would say that somebody would be at greater risk to go on the post concussion syndrome had they not had these comorbid situations so anybody with ADD ADHD or other learning disability is at higher risk to go on to post concussion syndrome the same is true if you have migraine the same is true if you have seizure disorder the same is true if you have a psychiatric issue such as depression anxiety or panic attacks these 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 things that make it more likely that your concussion will not clear as quickly as it may in other individuals without these conditions doesn't mean it's going to happen because they're not foolproof but they're things that we look at I can't emphasize enough the dose response with regard to CTE and that you need thousands of blows to the head for most people to be significantly at risk for CTE and I think this is very important because unfortunately every week I'm in clinic or almost every week it seems like every week it's not but it's frequent enough that youngsters come in concerned because they played sports through high school maybe not even in college or they come in and still in high school and they said I've had four or five concussions I think I might have CTE they have almost no risk for CTE it's not zero but it's very low if really they've at the high school level or maybe a few years before that on the other hand not all of the cognitive problems not all of the emotional problems and not all of the behavioral dysregulation that we see in individuals that play contact collision sports come from CTE brain trauma itself exclusive of this tau apathy called CTE can lead to post concussion syndrome issues where cognitive problems can be there emotional problems can be there so on that's where the severity of the brain trauma itself probably is a much bigger factor predicting trouble down the road just never clearing up from the brain injury itself but as far as we know today and that could change tomorrow those more severe injuries don't seem to greatly set you up for CTE in the boxers that wind up with cognitive behavioral issues and so on it is so common that a boxer will give a story of a fine career and then in one fight just absolutely be terribly hurt and the fight won't be stopped and he'll be a champion or a very good fighter because that'll let him fight on and he'll never be the same that's not CTE that's the traumatic brain injury that he took in that fight so those are great questions thanks thanks a lot and I was told by the organization that we have one more time for one more question and so I have to choose here but one of the very interesting question is during sports activities we rely mostly on sideline evaluations to detect concussion symptoms and the question is where we are on blood tests and saliva tests that could help us in the future to detect concussions very rapidly but not relying just on sideline clinical evaluations well I think we're a lot closer than we were five years ago we have now published publications where several different biomarkers have been shown to be useful in studies those labs that were used are not those tests are not commercially available so they're not happening but the very fact that you've got published pre-reviewed articles now looking at GFAP especially showing great promise it suggests that it may not be too far away but what you're going to have to do is be awfully sure about the efficacy of those tests not just in terms of the accuracy and the sensitivity but the specificity you don't want them having false positives and pulling somebody who doesn't otherwise have to be pulled I totally agree yes thank you very much and I think that's all the time we have thank you very much this has been a great honor for all of us I think everyone enjoyed it very much and on behalf of our school of medicine again thank you very much Dr. Cantu for your time and for this fantastic review on the topic if you have a few last words then I'll pass the word to the organization committee thank you very very much my pleasure Andre delighted to meet you in Beatrice maybe one day in person who knows looking forward to it thank you very much bye bye Beatrice you have thank you I just want to say thank you in name of the other organization and from the medical school and now we're going to be back to Portuguese because we have some messages for the audience so agora eu vou apresentar o Enzo que vai falar um pouquinho sobre o simpósio de a semana da ONCO que vai acontecer futuramente vai falar um pouquinho obrigada Enzo eu quero agradecer pela oportunidade boa noite pessoal tudo bem meu nome é Enzo e eu sou diretor externo diretor científico Albert Einstein e eu estou aqui para anunciar para vocês mais um dos nossos eventos esse aqui é um evento muito grande que a gente tem bastante carinho por já ser a segunda opção a segunda edição e é com muito orgulho que eu apresento para vocês a segunda semana multiprofissional da oncologia esse nosso evento ele é voltado a especialidade que cativa muitos de nós estudantes e que necessita de uma abordagem muito complexa e multiprofissional para a gente conseguir fornecer aos pacientes a melhor oportunidade de tratamento visando a cura quando ela existe reabilitação quando ela é necessária e os pilares do manejo do paciente durante toda a jornada que essa doença exige dele e a semana multiprofissional da oncologia vai acontecer entre os dias 6 e 9 de setembro nós emitiremos certificados de horas teremos uma submissão de trabalhos que inclusive já está aberta e teremos novidades também em breve sobre um curso totalmente novo para quem gosta e quer se aprofundar na área a gente está no instagram com o qrcode arroba onco.ainstein e vocês podem escanear aqui pelo qrcode ou pesquisar diretamente o nosso nick e estou recebendo uma mensagem aqui que o qrcode aparentemente está ao contrário para vocês assim vamos ver se melhora e é isso vocês podem acessar tanto pelo nosso qrcode aqui quanto pesquisar o arroba onco.ainstein e aí a gente aguarda vocês lá obrigado Bia de novo pela oportunidade ah e as inscrições vão abrir em breve então se eu fosse vocês já seguia para não perder a data agora a gente vai passar vamos fazer um intervalo né até 20 horas e aí a gente começa com a próxima palestra então estamos de volta às 20 horas obrigada gente tchau 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 boa noite meu nome é Sofia estamos voltando agora do intervalo e vamos para a nossa terceira palestra do dia que é com a doutora Paula Sanches vai ser sobre neurointensivismo em trauma a doutora Paula ela é médica intensivista e mestre em neurociências pelo Instituto Saida de Ensino e Pesquisa Albert Einstein foi coordenadora de pós-graduação Lato Sense em neurointensivismo de 2016 a 2019 também foi Clinical Research Fellow no Massachusetts General Hospital e é médica intensivista e diarista da UTI adulto no Hospital Israelita Albert Einstein o moderador da palavra da palestra é o doutor Marcos Stavalli e o doutor Marcos ele é neurocirurgião do Hospital Israelita Albert Einstein e doutor em neurologia pela Universidade de São Paulo a palavra está com você doutor Marcos obrigada bom eu vou aqui agradecer a oportunidade de participar e dar esse start com a professora Paula Sanches minha colega em pesquisas e publicações que eu conheço há tantos anos e admiro há tantos anos de modo que eu vou então estar aqui aguardando o seminário para depois poder discutir as perguntas dos alunos doutora Paula está com a palavra muito obrigado muito obrigada doutor Marcos eu começo agradecendo os alunos da faculdade pelo convite espero que vocês estejam me ouvindo bem aí eu vou compartilhar minha tela como eu disse antes é um prazer enorme estar aí hoje com vocês esse evento está muito legal parabéns aos organizadores a gente vai falar um pouquinho agora sobre neurointensivismo no traumatismo cranioencefálico a ideia é que a gente possa falar um pouco para vocês qual é o papel do neurointensivista no manejo do paciente com trauma de crânio particularmente uma honra estar nessa mesa com o doutor Marcos que é um pioneiro aí no nosso país no ensino da terapia tensiva neurológica muitos desses conceitos a gente aprendeu com ele então é muito legal poder participar aí hoje junto com ele dessa mesa viu a ideia da gente falar sobre neurointensivismo no trauma é a gente dizer o que o neurointensivista pode contribuir no manejo desses pacientes muito tem sido feito em termos de pesquisa a gente mudou bastante alguns conceitos outros nem tanto a gente faz bastante monitorização hoje que a gente não fazia alguns anos atrás e eu vou falar um pouco sobre quais são os recursos que a gente tem de manejo e de monitorização do paciente neurocrítico em UTI com relação específica ao trauma de crânio traumatismo crânio encefálico por definição é qualquer injúria que resulte em ferimentos contusos ou penetrantes ao crânio e que gere uma disfunção cerebral temporária ou permanente a esses pacientes para a gente ter uma ideia do problema de saúde pública que isso representa eu trouxe aqui dados do DataSus eu escolhi falar da epidemiologia do nosso país embora os estudos epidemiológicos no Brasil não sejam tão ricos a gente sabe que é uma doença de pacientes jovens pacientes em idade produtiva que tem um impacto socioeconômico muito grande na sociedade acomete principalmente homens em relação às mulheres aí tem uma proporção até de 2,4 para 1 pacientes são jovens em sua maioria as quedas e os acidentes de trânsito são as principais causas e a gente tem uma estimativa variável da mortalidade no nosso país esse 12% é um estudo em São Paulo mas a gente tem estimativas diferentes em regiões diferentes do país o importante é a gente saber que é uma mortalidade considerável alta e que estima-se que cerca de um milhão de pessoas vivam com sequelas do trauma de crânio no Brasil que é um número bem impressionante o trauma grave que é aquele que nós da UTI vamos ver vamos tratar vamos participar ele vai representar uma parcela menor dos traumas de crânio felizmente mas ele tem um desfecho muito grave então a gente vê 5 a 10% de déficit neurológicos graves 40% dos pacientes pelo menos ficam com sequelas moderadas o que envolve uma perda do convívio social e da produtividade muito importante interessante é lembrar que as quedas tem um fator importante tem uma percentagem importante nos traumas principalmente na faixa etária das crianças e dos idosos que é algo que pode ser prevenido também de uma maneira mais eficiente por políticas de saúde pública a gente tradicionalmente classifica o trauma de crânio de acordo com a escala de coma de Glasgow né tradicionalmente a gente classifica o trauma como trauma leve quando o Glasgow do paciente fica nas pontuações 13 a 15 trauma moderado 9 a 12 e o traumatismo craniano grave tradicionalmente é classificado clinicamente como aquele que tem o Glasgow entre 3 e 8 ou seja o paciente que está em coma tá essa classificação ela não é meramente descritiva ela tem valor prognóstico ela descreve severidade e ela é consagrada na prática clínica já há alguns anos aí pelo menos uns 30 anos tá a gente sabe que existe uma correlação prognóstica bem importante então os pacientes com trauma leve felizmente são a maioria e eles têm mortalidade menor varia esse número com as diferentes faixas etárias os traumas moderados têm a mortalidade mais alta em torno dos 35% e os traumas graves uma mortalidade bem mais elevada que pode passar dos 65% especialmente se não houver recursos para o tratamento adequado tá muito importante é que a classificação ela promove também uma organização de recursos de saúde adequada a gente tem estudos clínicos aí mostrando que o Glasgow de 14 já é o suficiente para desencadear o uso de recursos de saúde então a classificação clínica ela tem bastante importância para a gente ter uma noção prognóstica uma noção da severidade uma noção do que a gente precisa de recursos e ela facilita também a comunicação de um centro para o outro né então você ter uma classificação que é universal facilita a comunicação facilita a transferência desse paciente de um serviço de saúde para outro a comunicação entre um especialista e outro né a gente classifica o trauma também de acordo com os achados tomográficos tá eu trouxe aqui os exemplos da escala de Marshall e da escala de Roterdam são escalas também consagradas a de Marshall mais antiga aí da década de 90 a de Roterdam mais nova aí dos anos 2000 o que essas classificações fizeram foi semelhante ao Glasgow né então eles mostram eles utilizam a primeira tomografia do paciente avaliam se existe lesão difusa se existe lesão focal avaliam se as cisternas estão comprimidas ou seja se existe um efeito de massa das lesões importantes intracraniano se existe um desvio da linha média ou seja uma alteração que provavelmente vai levar à necessidade de descompressão cirúrgica ou evacuação dessa massa que está em expansão tá e essas classificações elas são de uma maneira bastante interessante também prognósticas então não só elas descrevem o que existe na tomografia do paciente mas elas também dão uma noção prognóstica e do que pode ser feito provavelmente será necessário ser feito para esse paciente na fase aguda a escala de Rotterdam é um pouco mais acurada para avaliar o prognóstico e ela inclui a avaliação da hemorragia subaracnoide a presença ou ausência a gente sabe que a hemorragia subaracnoide traumática ela é um fator prognóstico importante no trauma crânio encefálico mas olha que interessante aqui eu mostro para vocês seis tomografias de seis lesões intracranianas de pacientes vítimas de trauma de crânio grave então a gente começando aqui do lado esquerdo no ápice aqui da imagem a gente tem uma hemorragia extradural o hematoma extradural ele é um hematoma formado normalmente por hemorragias arteriais relacionadas muitas vezes a fratura de osso crâniano a gente tem também aqui uma contusão hemorrágica intracraniana no centro a gente tem aqui a lesão axonal difusa direita no ápice embaixo o hematoma subdural uma hemorragia intraventricular que é subaracnoide traumática e por fim o edema cerebral difuso que é o chamado brain swelling eu posso dizer para vocês que esses seis pacientes tem escala de coma de glasgo descrita como oito mas eles tem lesões estruturais completamente diferentes dentro do crânio então esses pacientes eles tem demandas completamente diferentes apesar de eles estarem classificados todos aí da mesma maneira como um glasgo oito como um paciente com trauma de crânio grave isso informa para nós o que o quanto que essa doença é heterogênea né porque a gente simplesmente dizer que o trauma de crânio é grave hoje a gente sabe que não coloca todo mundo aí na mesma posição em termos de prognóstico em termos de tratamento e a terapia intensiva neurológica ela evoluiu de uma maneira muito interessante no manejo individualizado desses pacientes que era algo que a gente não fazia até pouco tempo atrás embora os guidelines não tenham mudado com grande evidência mas a gente hoje monitoriza esses pacientes de uma maneira mais individualizada de acordo com o que a gente encontra na tomografia porque hoje a gente entende melhor a evolução fisiopatológica de cada uma dessas lesões o impacto que isso tem aí no prognóstico no tratamento desse paciente individual é muito importante o intensivista ter uma noção dos fatores prognósticos os estudos de fatores prognósticos no trauma eles são muito extensos a gente tem fatores relacionados até as características socioeconômicas do paciente ao sexo a idade é um fator muito definido no trauma a gente sabe que os idosos pacientes acima dos 60 anos eles são mais propensos a prognósticos piores principalmente relacionados a doenças pré-existentes mas fatores do exame clínico admissional fatores do nosso exame físico fatores secundários que aconteçam na evolução o curso clínico do paciente todos eles interferem bastante em como esse paciente vai evoluir após esse evento do trauma de crânio grave de uma maneira geral eu gosto de falar que o intensivista tem que ter no mínimo esses fatores aqui em mente a gente tem que saber que a idade é um fator muito importante então nossos pacientes idosos embora o conceito de idoso esteja mudando mas quanto mais idoso pior o prognóstico as lesões tomográficas elas têm um impacto também muito importante então aquelas lesões que são difusas e extensas que a gente não consegue manejar de uma maneira segura às vezes sem cirurgia mas a cirurgia também não é tão eficiente ou as lesões focais que tem efeito de massa e que não podem ser evacuadas por algum motivo clínico elas têm um fator prognóstico pior a gente sabe que a existência da HCA traumática é um fator prognóstico negativo uma pontuação pior na escala de coma de Glasgow envolve um prognóstico pior e principalmente eu gosto de lembrar aqui para os clínicos para os intensivistas a reação pupilar ausente e a presença de posturas anômicas são fatores prognósticos muito importantes que a gente pode avaliar a Bera Leito aqui reação pupilar ausente pode ser unilateral ou bilateral e posturas anômicas são aquelas que a gente chama de postura em extensão postura em flexão que são a decorticação a decerebração são posturas que têm um significado prognóstico muito importante que o intensivista tem que estar preparado para avaliar no exame clínico e olha que interessante gente a gente tem alguns recursos para fazer avaliação prognóstica esses recursos eu trouxe aqui dois exemplos de calculadoras os dois provenientes de estudos grandes multicêntricos que avaliaram fatores prognósticos dos pacientes com trauma essas duas calculadoras aqui uma veio do impacto e a outra do crash eles são modelos de predição prognóstica para seis meses pós-trauma o crash avalia também a mortalidade em 14 dias e como vocês podem ver eles pontuam todos aqueles fatores que a gente comentou a idade do paciente os fatores do exame clínico como as pupilas o score motor avalia também o achado tomográfico e alguns outros fatores que a gente vai falar mais para frente que são fatores que influenciam negativamente no prognóstico do paciente que são chamados fatores de lesão secundária cerebral como hipóxia hipotensão esses estudos eles desenvolveram com uma certa curácia inclusive com validação externa o cálculo estimativa prognóstica desses pacientes mas eles não consideram um fator que ninguém conseguiu medir até hoje que é o impacto prognóstico do cuidado que a gente tem com os pacientes na UTI então será que existe algo que pode ser feito na UTI na fase aguda que pode impactar o prognóstico a evolução do paciente com trauma de crânio grave esse é o assunto essa é a meta é o objetivo do neurointensivismo então o foco da terapia intensiva neurológica é prevenir que exista a chamada lesão cerebral secundária por que a gente sabe que existe uma lesão cerebral secundária porque a gente sabe que existe uma primária que é aquela dita oriunda do trauma então é o hematoma que se formou por causa da fratura de crânio é hemorragia intracraniana é fratura óssea é a lesão causada pelo projeto de arma de fogo a lesão primária é algo que a gente não pode mudar ela já aconteceu ela está instalada agora os estudos epidemiológicos mostram que os pacientes que sobrevivem ao trauma de crânio grave a regra é piorar nos primeiros dias pós-trauma piorar do ponto de vista clínico e piorar do ponto de vista de imagem né então todo neurointensivista aprendeu que chega lá o paciente com a contusão intracraniana a contusão hemorrágica a regra é essa contusão progredir nas próximas 24 horas ela aumenta de tamanho os múltiplos pontos de sangueiramento intracraniano eles tendem inclusive a coalescer né e existe também um risco grande de evoluir com o edema perilesional com uma região ali em volta das contusões edemaciadas que vão contribuir o efeito de massa daquela contusão isso a gente chama de lesão cerebral secundária por que que aconteceu essa lesão essa piora na imagem sendo que o paciente não sofreu um novo trauma né esse conceito é o conceito mais importante da terapia intensiva neurológica e a gente saber que quando esse paciente tá lá na UTI com a gente outras coisas acontecem que interferem negativamente no prognóstico dele e esses fatores são o objetivo do nosso manejo então a lesão primária são aqui as contusões como vocês podem ver nessa tomografia são as lesões causadas pelo projeto de arma de fogo são os hematomas mas esse paciente ele pode ter má perfusão encefálica porque ele tá hipotenso ele pode tá em status epilépticos não convulsivo e a gente não fez o diagnóstico e aí ele evolui com edema cerebral difuso que ele não tinha antes né esse paciente pode evoluir com síndrome de herniação intracraniana aqui mostrando uma herniação gigantesca nisso do falsina né possivelmente por complicações do manejo dele na unidade de terapia intensiva a gente sabe que na fase aguda do trauma existe um comprometimento do fluxo sanguíneo encefálico né existe uma redução global do fluxo sanguíneo encefálico nas primeiras horas pós-trauma e aí a gente tem um cérebro vulnerável a todos esses fatores que geram estresse oxidativo que depletam o neurônio de energia de oxigênio as cascatas inflamatórias a despolarização neuronal tudo isso vai gerar aí a piora da imagem a piora clínica nos próximos dias tá então existe uma fisiopatologia que o neurointensivista tem que compreender e nesse sentido como eu falei o doutor Marcos é um pioneiro no treinamento dos intensivistas no Brasil nesse entendimento nessa compreensão da fisiopatologia do trauma né a gente sabe que o neurônio vulnerável ele passa por essas cascatas né essas cascatas são ditas isquêmicas né por quê porque essa redução do fluxo sanguíneo encefálico vai culminar inicialmente com uma cascata despolarizadora ou seja a falta de oxigênio a má perfusão e a falta de oxigenação adequada gera despolarização anóxica né essa despolarização anóxica consequentemente vai levar a cascata vasodilatadora porque a despolarização anóxica ela leva ela ela representa essa citotoxicidade ela leva uma disfunção mitocondrial uma acidose local essa acidose essa queda do pH desencadeia vasodilatação a gente sabe que o cérebro tem mecanismos de autorregulação do fluxo principalmente através da constrição e vasodilatação das arteríolas pré-capilares essa cascata vasodilatadora ela vai ser uma vasodilatação desencadeada por esse ambiente ácido né e aí vai culminar posteriormente com a cascata bioquímica porque a vasodilatação gera mais uma piora adicional aí do fluxo de oxigênio uma piora do estresse oxidativo e aí a cascata bioquímica vai ser desencadeada com a liberação posterior de fatores inflamatórios que vão culminar aí com o edema cerebral que acontece mais com o passar das horas aí a dias pós-trauma então a gente vê que existe uma evolução temporal né a excitotoxicidade e a má perfusão e a falta de oxigênio ela é mais precoce e aí essas cascatas vão evoluindo a gente tem inicialmente então um inchaço cerebral relacionado a vasodilatação e depois a gente pode ter aí a formação do edema citotóxico com passadas horas ou dias pós-trauma né todos desencadeados por esses fatores de lesão secundária então o intensivista tem que ter essa noção de que é uma condição heterogênea o trauma né os fatores prognósticos são múltiplos mas a gente precisa conhecer essa história natural e essa fisiopatologia porque isso vai influenciar o nosso manejo clínico a beira-leito tá existe algo que a gente pode fazer que vai impactar nessa evolução ou será que isso é uma coisa inexorável a gente não consegue agir a beira-leito né a gente tem um conceito que a neuromonitorização ela seria o primeiro passo gente pra que a gente possa interferir nessas cascatas e nessa evolução de piora pós-trauma né existem alguns fatores que hoje a gente já sabe que a gente consegue monitorizar a beira-leito esses são os fatores a função clínica aparente ela sempre vai ser o principal fator né o nosso exame clínico mas a gente consegue hoje monitorizar variáveis mecânicas a gente consegue avaliar perfusão cerebral circulação a gente tem aí variáveis bioelétricas e bioquímicas que a gente consegue monitorizar a beira-leito eu vou falar um pouco dos recursos de monitorização que a gente tem hoje tá a escala de coma de Glasgow é a primeira escala que a gente usa pra nossa avaliação clínica tá ela baseia-se na abertura ocular na resposta verbal e motora ela é uma escala como eu falei universal consolidada as principais críticas da escala de Glasgow são a dificuldade da gente avaliar pacientes entubados né e aí é interessante vocês saberem que existe uma escala alternativa que é a escala fora ela é mais recente do que a escala de coma de Glasgow que ela tentou propor exatamente um conserto aí um ajuste pra esse essa dificuldade de avaliar pacientes entubados da escala de Glasgow então esse score fora ele também utiliza a resposta a abertura ocular a resposta motora mas ele avalia os reflexos de tronco encefálico através da avaliação pupilar e através do padrão respiratório então ela avalia o tipo de respiração que o paciente está apresentando então ela é um pouco mais acurada pra estimar por exemplo o estado se esse paciente tem lesão do tronco encefálico associada então ela é um pouco mais acurada é uma escala mais recente ela é menos difundida mas ela também é bastante usada então a gente pode usar uma escala ou outra o importante é que essas escalas facilitam a comunicação né entre um serviço e outro além das avaliações clínicas a gente consegue hoje saber que a monitorização da pressão intracraniana é a monitorização mais consagrada da terapia intensiva neurológica né onde existe maior evidência pra monitorização invasiva da pressão intracraniana é no traumatismo cranioencefálico grave né o guideline da Brain Trauma Foundation que é essa instituição que faz uma revisão aí e escuta a opinião de especialistas no mundo todo respeito do manejo do trauma de crânio considera nível 2 de evidência que a gente monitoriza de maneira invasiva pacientes que tem trauma grave ou seja um glasgow menor ou igual a 8 e que tenham quaisquer anomalias na tomografia então o paciente em coma pós-trauma com tomografia alterada teoricamente é aquele que tem mais evidência pra ser monitorizado com pique né existe também uma evidência pra gente uma recomendação pra que a gente monitore pacientes que tenham estejam em coma pós-trauma com tomografia normal desde que eles tenham esses fatores que são idade maior que 40 anos que eles têm uma postura anômala no exame clínico e que tenham hipotensão no primeiro exame por quê? porque a gente sabe que esses fatores sabidamente estão relacionados a um risco de desenvolver hipertensão intracraniana na próxima semana e esse paciente está em coma possivelmente você não terá outro recurso pra avaliar o desenvolvimento da pressão intracraniana que não monitorizando de maneira invasiva né pra nossa frustração os estudos clínicos a maioria deles não consegue comprovar um impacto uma diferença muito grande em termos de mortalidade nos pacientes que tem monitorização invasiva da PIC né esse aqui é um estudo clássico citado aí no mundo todo pelos especialistas porque é um dos poucos estudos clínicos randomizados de monitorização invasiva da pressão intracraniana ele tem um N considerável avaliou mais de 300 pacientes com trauma grave e comparou se fazia diferença no desfecho você monitorizar a PIC invasiva ou a gente só acompanhar do ponto de vista clínico repetindo imagem tomografias aqui seriadas né o desfecho desse estudo não era só mortalidade ele era um desfecho composto aí que envolvia cognição em seis meses tempo de internação em UTI mas o estudo mostrou que não fez diferença do ponto de vista do endpoint do estudo a monitorização invasiva da PIC né só mostrou aí que como esperado os pacientes não monitorizados eles eram submetidos a mais terapias a beira-leito para controle da pressão intracraniana a interpretação para os intensivistas desse estudo é que a monitorização exclusiva da pressão intracraniana ela não faz verão a gente não consegue impactar o prognóstico monitorizando só a PIC porque a PIC é um fator da evolução desses pacientes a gente tem hoje outros recursos e outras interpretações além da PIC para ser feitas a beira-leito para entender o que está acontecendo com o paciente com o cérebro do paciente vítima de trauma grave né de crânia então a monitorização da pressão intracraniana a gente tem algumas opções de monitor de preferência a gente gostaria sempre de monitorizar o B ali que é o monitor intraventricular mas o cirurgião pode colocar o monitor subdural intraparenquimatoso até extradural existem algumas diferenças em termos de risco de infecção risco de sangramento a infecção é maior no monitor intraventricular algumas casuísticas chegam a 27% de risco é bem menor nos centros maiores né mas o mais importante é que essa monitorização ela acaba sendo preferida na região intraventricular na posição intraventricular porque ela permite também tratamento então se a gente tem hipertensão intracraniana a gente consegue drenar o líquor se a gente usar essa posição aqui é o exemplo de alguns monitores de pique eles normalmente mostram o número da pressão intracraniana o objetivo é que a gente mantenha menor do que menor ou igual a 20 né a gente considera hipertensão intracraniana quanto a esse valor ele passa de 22 antigamente era 20 mas recentemente estão falando 22 de maneira sustentada por pelo menos 5 minutos tá não só o valor é importante mas também a curva de pressão intracraniana é muito interessante porque ela nos informa sobre a complacência intracraniana então isso aqui à esquerda a gente tem uma curva de pressão intracraniana normal que é composta por três componentes um P1 P2 e P3 e aqui à direita a gente vê uma curva de complacência intracraniana reduzida quando o P2 começa a ficar maior do que o P1 tá o que que é o P2 ela representa o que a gente chama de complacência que é a resistência ao fluxo sanguíneo intracraniana medida que a complacência intracraniana começa a reduzir a gente tem um risco aumentado de desenvolver hipertensão intracraniana né então a doutrina de Monroquiel faz a gente entender melhor o que que é a complacência a gente tem esse conceito de que a caixa craniana ela é rígida é composta de parênquima sangue e líquor nessas proporções né e quando a gente tem algum efeito de massa intracraniana ou aqui em azul o objetivo os mecanismos compensatórios começam a esvaziar o compartimento intracraniano de líquor inicialmente e posteriormente de sangue para que essa massa possa ocupar um espaço num compartimento que é rígido né inicialmente os mecanismos conseguem compensar esse aumento de volume dessa massa intracraniana a pressão intracraniana mantida estável mas posteriormente a gente chega numa perda de complacência ou seja pequenos aumentos do volume dessa massa intracraniana resultam em aumentos expressivos da pressão intracraniana é justamente aqui os números 3 e 4 da figura é onde existe baixa complacência intracraniana daqui pra frente o próximo passo é a hipertensão intracraniana então a gente tem por exemplo hoje um dispositivo que se presta a tentar avaliar de maneira não invasiva a complacência intracraniana esse dispositivo ele é um dispositivo em teste ainda os marios do serviço estão aprendendo a usar é o Brain4Care ele foi desenvolvido no Brasil e ele tem essa avaliação interessante de fazer essa avaliação não invasiva da curva de pressão intracraniana pra que a gente comece a estimar se a P2 está ficando maior do que o P1 e desencadeia uma investigação mais aprofundada caso seja necessário caso exista perda da complacência intracraniana desencadeia talvez uma tomografia um dopo transcraniano de acordo com as mudanças no padrão de curva que ele vai apresentando a gente tem alguns outros recursos de estimativa da PIC a beira-leito tá gente por exemplo a PIC não invasiva apesar dela não ser ainda consolidado como ela não é o padrão ouro mas a gente tem por exemplo o pupilômetro que é um dispositivo que avalia a reatividade pupilar de uma maneira muito mais acurada do que a nossa avaliação clínica e ele traz pra nós um índice chamado NPI que é um índice que informa ele tem uma uma correlação bastante acurada com o aumento da pressão intracraniana então o NPI maior do que 3 ele é considerado normal é um valor entre 0 e 5 tá o maior do que 3 é normal o menor do que 3 ele tá considerado alterado e aí a gente precisa investigar a existência da hipertensão intracraniana por exames complementares tá o pupilômetro também é utilizado pra avaliação prognóstica vários estudos mostram uma correlação positiva do NPI com prognóstico pós-trauma e também pra avaliação de dor que são outros dados que o pupilômetro dá que é a porcentagem de dilatação pupilar ao estímulo áudio com um dispositivo bem interessante não invasivo e que tem estudos embora com N pequeno correlacionando esse valor esse NPI com pique acima de 20 ou seja com aumento da pressão intracraniana Outro recurso que a gente tem na UTI é fazer o ultrassom de nervo óptico pra estimar a pique então a gente faz com o ultrassom vascular simples a gente consegue estimar o diâmetro da bainha do nervo o valor limite ele varia de estudo pra estudo aproximadamente a maior parte dos estudos ficou em torno de 5 milímetros então a gente sabe que se a bainha do nervo óptico ela tá mais dilatada do que 5 milímetros no paciente pós-trauma de crânio esse valor tem bastante sensibilidade e especificidade pra detectar a beira-leito de uma maneira não invasiva uma possível hipertensão intracraniana e também serve pra desencadear exame complementar pra uma investigação mais acurada o dopa transcraniano talvez seja um recurso mais acurado onde existe maior conhecimento para a estimativa não invasiva da hipertensão da pressão intracraniana os achados do Doppler são alteração do fluxo o Doppler ele é um dispositivo que avalia fluxo sanguíneo intracraniano avalia velocidade de fluxo e as variações da velocidade do fluxo intracraniano podem ser correlacionadas ao aumento da pressão intracraniana principalmente através desse índice que o Doppler estima que é o índice de pulsatilidade a gente sabe que o Doppler ele é acurado para estimar hipertensão intracraniana ele correlaciona se a valores de pressão intracraniana o melhor cotófia com pique acima de 24 ou seja são pressões intracranianas bem elevadas mas é um exame bastante interessante porque além dele avaliar a pressão intracraniana ele avalia complicações ele avalia outros fatores como vasospasmo que podem estar acontecendo e concorrendo para a evolução desfavorável do paciente a gente tem também o ultrassom transcraniano que ajuda a estimar o desvio de linha média esse ainda em fase mais inicial mas é algo que pode ser feito também a ver a leito mas o mais importante é a gente saber que de todos esses exames que eu mencionei a pique invasiva continua sendo padrão ouro para avaliação do paciente com trauma de crânio grave a gente avalia também fluxo sanguíneo cerebral o Doppler é o principal dispositivo que faz isso existe grande experiência com isso mas existe também recursos para monitorização contínua e invasiva do fluxo sanguíneo cefálico isso só vinha em grandes centros a gente tem por exemplo esse dispositivo que é o Hermedex e ele pode ser utilizado também mas ele é menos usado é mais em estudos e ele é invasivo ao contrário do Doppler transcraniano hoje a gente faz muito avaliação a gente estuda bastante avaliação do índice de reatividade pressórica cerebral que é o PRX ele estuda um conceito que é o da autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral a autorregulação ela de uma maneira bem rápida ela é a capacidade do cérebro de contrair as arteríolas pré-capilares em resposta ao aumento contrair ou relaxar as arteríolas em resposta ao aumento ou a redução da pressão arterial então a gente sabe que existe uma capacidade intrínseca no cérebro de manter o fluxo sanguíneo constante dentro de um valor de autorregulação ou seja dentro de valores específicos mínimo e máximo de pressão arterial e essa autorregulação ela pode ser prejudicada no trauma de crânio grave então aqui a gente está mostrando um monitor que está estimando exatamente o PRX que é esse índice de reatividade pressórica nesse caso aqui o paciente tem o PRX negativo então ele tem autorregulação preservada se ele subir a pressão arterial ele não vai ter aumento da pressão intracraniana ele vai ter redução né e aqui a gente tem um paciente que não tem autorregulação preservada então ele evolui da maneira contrária ele tem aumento da pressão arterial ele tem aumento da pressão intracraniana e isso tem valor prognóstico e tem valor para a gente manejar esse paciente a beira-leito na hora que a gente estiver tratando a pressão intracraniana aumentada o PRX ajuda a individualizar na chamada pressão de perfusão cerebral que é um conceito também consagrado na terapia intensiva neurológica que a gente tenta manter aí pressão de perfusão cerebral em torno de 60 a 70 milímetros de mercúrio que é nada mais é do que a diferença entre a pressão arterial média e a pressão intracraniana tá eu vou adiantar por causa do passado tempo mas eu queria só lembrar também que a gente tem outros recursos de monitorização como a oximetria tissular né a gente avalia os índices de oxigenação encefálica através de alguns dispositivos como o bulbo de jugular que é um cateter que a gente coloca vazio na veja jugular interna em direção a mastoide né essa essa oximetria ela tem significado principalmente quando existe uma queda da oximetria que é a saturação é a desaturação cerebral tá ela pode relacionar-se com o aumento da pressão intracraniana então a gente usa essa monitorização para ajudar a entender o que está acontecendo com o paciente diretamente a beira-leito então a oximetria ela sempre significa fluxo sanguíneo cerebral é um surrogate na verdade de fluxo a gente pode fazer também uma avaliação eu acho que travou aqui gente agora foi uma avaliação focal né do fluxo sanguíneo cerebral que é o oximetria tissular que é o PTIO2 nesse caso o cirurgião precisa implantar um cateter no parêntino encefálico e aí esse cateter fica ali medindo a oximetria regional que no caso vocês estão vendo aqui na figura esse cateter geralmente é posicionado numa área que a gente chama de penumbra que é uma área que a gente quer monitorizar ainda o fluxo e a entrega de oxigênio para a gente manter a melhor pressão de perfusão para esse paciente tá a gente tem outras oximetrias não invasivas mas elas são menos apuradas é o caso das oximetrias relacionadas aí a por exemplo o INVUS e ao máximo que são monitores colocados na região temporal do paciente que são bem menos apurados e não são recomendados temos monitorizações mais avançadas como monitorização do metabolismo cerebral que é a microdiálise essa sim uma monitorização invasiva feita apenas em grandes centros que dosa alguns é um cateter microscópico mesmo de diálise que mede no tecido cerebral a concentração de glutamato de glicerol de lactato que são marcadores bioquímicos de má perfusão encefálica a eletrocefalografia contínua também é feita na UTI ela é importantíssima e ela vai informar o intensivista sobre possíveis alterações hipóxicas do cérebro e vai informar principalmente sobre a existência de status epilépticos não convulsivos no paciente com trauma de crânio grave o status epiléptico pode atingir até 35% desses pacientes como o nome diz ele é não convulsivo então a gente só detecta através do eletroencefalograma e o tratamento do status epiléptico pode ter um impacto prognóstico importante porque o cérebro lesado ele pode sofrer mais estresse oxidativo ainda ele pode ficar mais hipoxêmico se ele tiver um aumento da demanda metabólica por causa de uma crise não convulsiva não tratada então essa figura resume a monitorização multimodal como vocês viram a gente tem muito pra fazer na UTI são muitos fatores pra gente considerar em conjunto na hora de tratar o paciente com trauma de crânio grave mas o mais interessante é que não existe uma recomendação robusta pra essas monitorizações embora o conhecimento tenha avançado e a gente tenha entendido que a gente precisa aprender essas monitorizações e otimizar o manejo desses pacientes de maneira a prevenir as lesões secundárias o guideline da Brain Traumal Foundation só recomenda como eu mencionei pra vocês a monitorização da PIC e tem um nível menor de evidência pra recomendar a monitorização da oximetria através do bulbo de jugular o manejo clínico vai envolver a monitorização e a história natural do PCE eu trouxe pra vocês o guideline mais recente que veio de um consenso que aconteceu em 2019 em Seattle esse consenso como todo o guideline é a opinião de especialista e reuniu evidências que existem na literatura a respeito do manejo do trauma de crânio de uma maneira objetiva a gente tem mais evidência e mais orientações para os pacientes que estão monitorizados com PIC então a orientação é que a gente maneje em camadas então a camada zero aqui é pra todos os pacientes com trauma de crânio grave então recomenda o tratamento em UTI a elevação da cabeceira a 30, 40 graus uma anagiosia adequada sedação adequada e que a gente faça aí o manejo baseado na PIC menor do que 22 e na pressão de perfusão cerebral pelo menos entre 60 e 70 como alvo terapêutico pra todos os pacientes que estão com monitorização de PIC apesar independente da PIC estar normal e aí à medida que esse paciente vai evoluindo com aumento da pressão intracraniana vão vindo as camadas subsequentes então a primeira camada de tratamento vai envolver aumentar analgesia aumentar sedação normalizar otimizar a ventilação mecânica pra que a gente faça uma hiperventilação leve utilizar salina hipertônica se for o caso o manitol que são as soluções hipertônicas que vão agir reduzindo a pressão intracraniana se o paciente tiver com DVE com capeta ventricular drenalico e aí consequentemente vão vindo as próximas camadas à medida que esse paciente vai ficando refratário as medidas iniciais a camada dois envolve um teste de autorregulação encefálica então é justamente a gente testar se o paciente subindo a pressão arterial ele sobe a PIC porque esse paciente ele vai ser manejado diferente do paciente que não tem um aumento da pressão intracraniana em pressões arteriais mais elevadas e a camada três envolve aí as medidas mais agressivas e que tem resultados piores porque também tem efeitos adversos como coma barbitúrico e a craniectomia descompressiva além da hipotermia moderada tá existe ainda outras recomendações quando o paciente tem além de hipertensão intracraniana queda da oxigenação encefálica nesse caso pacientes que estão monitorizados também com oximetria e esse guideline também vai orientar quando que a gente consegue na prática suspender a sedação com segurança para os pacientes com trauma de crânio então isso eles criaram hitmaps que são esses mapas aqui de calor né então onde tá amarelo e verde onde tá verde a gente deve progredir com retirada da sedação amarelo a gente pode considerar e vermelho a gente fica mais atento e prefere não interromper a sedação o que é considerado aqui são a escala de coma de Glasgow alteração pupilar e os achados na tomografia que são aqueles fatores que a gente falou lá no começo que são os fatores prognósticos mais importantes e o guideline também recomenda a remoção do cateter de pique para os pacientes que tenham também se encaixado nos critérios aqui descritos nesses mapas principalmente de acordo com avaliação pupilar com avaliação do monitor de pique o tempo que esse paciente tem a pique estável tudo isso é considerável na hora de decidir se a gente remove ou não a monitorização da zila então eu queria deixar aqui como mensagem para vocês que é muita informação mas eu acho que o momento que nós estamos hoje na terapia intensiva neurológica é esse entendimento de que o conhecimento da fisiopatologia impacta muito no prognóstico o que a gente faz muda bastante quando a gente tem conhecimento tanto da fisiopatologia da história natural quanto da fisiopatologia das lesões secundárias a monitorização multimodal provavelmente tem um espaço ainda para crescer e vai mudar com o passado nos próximos anos o que a gente faz na beira-leito e o tratamento em camadas do trauma de crânio ele é recomendado hoje e a gente na verdade o que isso representa é que a gente vai tratando o que o paciente vai mostrando para nós de acordo com a monitorização ao invés da gente submeter o paciente a tratamentos que poderiam ser maléficos porque a maior parte dos tratamentos tem efeitos colaterais a gente usa a monitorização para decidir as camadas em que a gente vai avançar no tratamento desses pacientes muito obrigada pela atenção de vocês desculpa que eu passei um pouquinho do tempo eu vou interromper a minha minha tela doutora Paula parabéns parabéns excelente aula muito minuciosa como a senhora sempre faz as coisas muito minuciosa muito completa e muito didática e eu quero aproveitar aqui para passar para a senhora algumas perguntas que vieram muito interessantes olha que interessante essa pergunta é muito importante muito moderna quando a complacência intracraniana diminui e a hipertensão intracraniana começa a aparecer quer dizer altera o neurocare as chances as chances de herniação já estão bem elevadas e rápidas ou ainda tem muito tempo lento para acontecer isso como a senhora vê isso em relação a curva de Langfield etc essa pergunta é muito interessante porque a gente aprendeu a fazer as monitorizações e agora as monitorizações elas dão um susto na gente na terapia intensiva né doutor Marcos e na verdade assim esse conceito da complacência intracraniana a gente tem que ter uma noção de que a complacência intracraniana é uma monitorização global que a gente faz então por exemplo é diferente quando a gente tem um cérebro inchado uma lesão difusa com o cérebro todo inchado e quando a gente tem uma lesão focal então por exemplo se a gente tem um hematoma em expansão a gente diz que a gente tem uma lesão focal em expansão e aí a gente tem um risco de herniação diferente de quando a gente tem um edema cerebral difuso e a gente tem uma perda da complacência num paciente que tem um edema cerebral difuso além disso a gente tem síndromes de herniação intracraniana diferentes então a gente tem por exemplo a herniação subfalsina que é diferente da herniação um cal que tem impactos diferentes sobre o paciente e que tem impacto diferente na monitorização né por quê porque às vezes quando a gente está monitorizando uma lesão focal é mais difícil da gente tirar conclusões da monitorização especialmente das monitorizações de complacência do que quando a gente está monitorizando uma lesão difusa então essa pergunta é uma pergunta difícil de responder mas sim né porque a curva de Langefit que o doutor Marcos mencionou aí pra nós ela descreve exatamente isso quando o paciente já não tem complacência ele está naquela fase da curva que com pequenas alterações da pressão intracraniana do volume intracraniano a gente tem grandes alterações da pressão intracraniana né a diferença é que a gente pode se dar de uma maneira mais focal para alguns pacientes e mais difusa para outros mas sim a complacência diminuída ela é é um fator aí para desenvolvimento de pressão intracraniana aumentada rápido né o senhor quer mencionar diferente alguma coisa doutor Marcos já que sou especialista a visão do neurocirurgião doutora Paula olha quando a gente tem lesões compartimentadas ou focais como a senhora falou e a complacência começa a mudar o doente está entrando na fase ascendente da curva de Langfit o que está acontecendo que eu tenho vivido com essas alterações é uma antecipação das cronotomias descompressivas descompressões internas retiradas de hematoma que você está na dúvida se opera ou não ou descompressões externas quer dizer um AVC isquêmico hemisférico o doente começa a piorar um pouco você tem de linha média mas ele ainda está razoavelmente bem de nível de consciência a gente já descomprime porque alguns pontos na pele e algumas secções ósseas são muito menos traumáticas do que uma tempestade metabólica que você deixa evoluir tentando controlar desordenadamente com as medidas terapêuticas a descompressiva resolve isso quando feita precocemente então essa alteração da complacência vista pelo sistema de morfologia das ondas está me parecendo que vai ter um impacto importante no timing das descompressões eu acho como cirurgião não sei muito bom doutora olha aqui essa outra pergunta interessantíssima que é essa é muito interessante se trauma de crânio desencadeia demência eu tenho algumas hipóteses interessantes eu discuti com a senhora inclusive o que a senhora acha assim claro se o doente já é portador de uma demência e tem uma lesão associada ele vai a demência vai piorar mas essas demências pós-traumáticas tirando a fase aguda não tem como o doente demenciar mais depois né mas como a senhora vê a questão das sequelas cognitivas e neuropsicológicas do trauma de crânio a gente sabe que a pergunta foi específica sobre demência né na verdade a gente tem mais informações sobre as sequelas pós-trauma né por exemplo o trauma de crânio grave ele envolve todo tipo de sequela e a sequela cognitiva ela é um problema muito grande relacionado ao trauma de crânio mas não só a cognitiva mas a gente tem uma incidência grande por exemplo de estresse pós-traumático né ele é muito maior aí no paciente com trauma de crânio grave nós da UTI a gente não acompanha esses pacientes a longo prazo né o que é ruim no Brasil a gente não tem essa essa vivência do pós-trauma que o neurocirurgião tem né doutor Marcos mas a gente sabe que o trauma de crânio grave ele encerra um risco de sequela cognitiva muito grave né e isso envolve psicológico também do paciente porque esse paciente ele fica com sequela motora ele fica restrito nas atividades diárias dele né então como o doutor Marcos falou se já é um paciente mais velho que sofreu uma queda por exemplo e esse é um dos motivos pelos quais o trauma de crânio é mais grave nos idosos né a própria mobilidade que isso gera né o aumento da dependência física desse paciente com certeza pode contribuir para o declínio cognitivo e talvez porque essa palavra demência eu entendi a sua colocação a palavra demência talvez envolva aí uma fisiopatologia diferenciada mas pensando não só em demência mas em declínio cognitivo ele é multifatorial especialmente porque esses pacientes ficam mais restritos né e vai envolver fatores psicológicos fatores enfim que vão impactar negativamente na cognição com certeza é tão importante é tão importante essa última último parágrafo é tão importante quando o doente tem hipertensão intracraniana mantida que ele fica sem oxigenação cerebro ele começa a queimar córtex né e a área mais recentemente formada na escala ontofilogenética é o lado frontal portanto ele é mais sensível menos adaptado é uma questão darwinista então o doente começa a perder o lado frontal depois que ele vai perder para trás os bancos de memória e ele sai com sequelas cognitivas as mais variáveis às vezes não tão perceptíveis mas que com avaliação neuropsicológica você percebe e então assim é muito importante sim a deficiência de funções executivas após hipertensões intracranianas mas eu estou mais interessado no que a senhora falou por último que lesão axonal difusa o doente o córtex preservado ele torce as fibras que descem aí ele sai com uma síndrome piramidal cerebelar todo falando com dificuldade aí vai no consultório aí na verdade ele não está demente ele tem uma deficiência de expressão e de coordenação motora aí o médico fala ah, demência pós-traumática o doente escuta aquilo e vocês estão me ouvindo? o doente escuta aquilo e entra em depressão exatamente o que a senhora falou aí você vai visitar o doente depois de um tempo ele está em casa na cama não sai mais do quarto e o médico fala ah, a demência está piorando não, não está piorando foi uma má adaptação uma má indicação de reabilitação e cabe a nós neurocirurgiões e neurointensivistas e neurologistas sabermos pelo menos recomendar à família que procure o auxílio especializado e a neuropsicóloga frequentemente destrincha as causas do sofrimento cerebral desses pacientes este ponto que a senhora tocou acho indispensável fundamental um outro fator importante também é a prevalência é a incidência considerável de epilepsia pós-traumática então os pacientes com trauma de crânio grave eles têm risco aumentado de ficarem epiléticos e esse risco ele é maior nos primeiros cinco anos pós-trauma mas ele permanece aí a vida inteira esse paciente pode se tornar epilético e as drogas antiepiléticas a gente sabe que elas têm um efeito neurocognitivo importante a longo prazo tem efeito sobre enfim o status psíquico do paciente então a demência enfim o declínio cognitivo ele pode vir por múltiplos fatores inclusive fatores que a gente coloca no paciente as medicações que a gente acrescenta na vida dele e tem efeitos negativos também infelizmente mas isso também é importante muito bom professora Paula temos algumas outras questões acho que não há muito tempo mas tem uma aqui interessante que é sobre uso de medicamento desculpa ter que interromper infelizmente a gente vai precisar passar para a próxima palestra que a gente está um pouco sem tempo agora mas doutora Paula muito obrigada meus parabéns as pessoas adoraram elogiaram bastante aqui no chat agradeceram e muito obrigada também doutor Marcos pela mediação eu vou passar agora a palavra para minha colega Sabrina muito obrigada pessoal foi um prazer boa noite a todos obrigada doutor Marcos colegas obrigado obrigada tchau tchau então boa noite meu nome é Sabrina eu sou aluna do sétimo semestre de medicina da FICSAI e vamos agora dar início à última palestra do dia referente à reabilitação pós-trauma e para isso eu gostaria de agradecer a nossa palestrante doutora Mônica Calazans que é graduada em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco e fisiatra pela Universidade Federal de São Paulo especialista em reabilitação e no tratamento de dor crônica e médica fisiatra do Hospital Israelita Albert Scheister e quero agradecer também o nosso moderador doutor Renato Enguiná que é neurologista com especialização em eletroencefalografia pela Universidade Federal de São Paulo livre docente em neurologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e coordenador do grupo de reabilitação cognitiva pós-TCE da Divisão de Neurologia Clínica do Hospital das Clínicas e por fim gostaria de agradecer a todos os presentes no evento então a gente pode dar início já à aula vocês me veem Sabrina vem a aula sim vemos sim ok boa noite gostaria de agradecer é um prazer compor essa noite de aulas consegui assistir algumas principalmente a última o doutor estava ali a doutora Paula muito boa por sinal agradeço o convite principalmente porque depois de tantos cuidados depois de uma intervenção tão boa no trauma e cuidados intensivos a gente chega finalmente numa fase de reabilitação que é uma fase que pode perdurar por anos então é muito interessante a gente conseguir falar sobre isso ainda na graduação vi que temos estudantes de diversos cursos da área de saúde em diversos semestres e isso impacta muito na formação quando a gente consegue entender não só da parte clínica mas de um manejo reabilitacional para esses indivíduos na epidemiologia do trauma que interessa especificamente para a reabilitação a gente tem que lembrar que é uma importante causa de morte mas de incapacidades no mundo todo as principais causas são quedas acidentes automobilísticos no Brasil violência é um componente muito importante nos Estados Unidos em 2019 TCE foi relacionado a 61 mil mortes no Brasil esses dados eles ainda são mais escassos mas existe uma estimativa do Ministério da Saúde de mais de mil indivíduos com sequela de TCE com uma taxa de mortalidade em torno de 12% os grupos de risco são os homens as crianças principalmente as de 0 a 4 anos adolescentes dos 15 ao 19 os adultos idosos com mais de 65 anos e os com mais de 75 são mais propensos à hospitalização e morte quando a gente fala especificamente em grupos com maiores chances de morte e mais vulnerabilidade de sequelas a longo prazo no TCE a gente tem que lembrar daquelas pessoas em situação de vulnerabilidade social principalmente pobreza pessoas em situação de rua que tem um acesso mais difícil por vezes a reabilitação ou uma espera mais demorada por reabilitação veterano de guerra no contexto de literatura americana principalmente vítimas de violência doméstica que por vezes voltam ao ambiente com agressor e moradores de zona rural principalmente por acesso esse estudo foi publicado em 2019 na Lancet ele traz uma revisão uma análise sistemática de 90 até 2016 e corrobora com os dados de outros artigos mostrando aumento da incidência do TCE ao longo dos anos isso provavelmente vai aumentar porque a população a densidade populacional ela aumenta também população está envelhecendo e aumenta o uso de veículos motorizados motocicletas bicicletas o que predispõe a mais acidentes a gente vê também que o mesmo estudo esse estudo traz tanto trauma de crânio quanto lesão medular ele corrobora com esses dados de mais violência que a gente vê desculpa de mais lesões a gente vê aqui nas setas em vermelho dos grupos de 0 a 4 anos dos adolescentes e posteriormente dos adultos idosos falando em custos que impactam muito tanto quando a gente pensa em reabilitação quanto num planejamento de reabilitação os custos anuais giram em torno de 60 bilhões de dólares isso deve-se a gastos médicos como também perda de capacidade produtiva desses indivíduos acho que muitos são idade jovem ou ainda até uma tenra idade e a reabilitação ela vai exercer um papel fundamental para devolver esses indivíduos ao convívio social e quando possível atividades laborais atividades educacionais quando a gente pensa em tipos ou mecanismos ou severidade de trauma a gente tem que ver os impactos em reabilitação os tipos variam enormemente também quanto a mecanismo eles podem ser abertos fechados aceleração e desaceleração quanto a gravidade pode ser um TCE leve uma concussão TCE moderado TCE grave e as sequelas do mesmo modo elas também vão variar em gravidade os traumas leves a gente vai ter aqueles indivíduos com escala de coma de Glasgow maior que 12 por vezes sem anormalidades na TCE muitas vezes sem nenhuma necessidade de intervenção cirúrgica que em geral quando precisam tem uma permanência hospitalar menor que 48 horas que podem ter sim períodos de confusão e até breve perda de consciência mas que a maioria retorna às atividades em dias uma minoria entretanto pode ter sequelas motoras cognitivas comportamentais quando a gente fala dos traumas que mais impactam em reabilitação e que mais necessitam de cuidar de reabilitação a gente lembra dos traumas moderados que em geral pela escala de coma de Glasgow a gente vai ter entre 9 e 12 os graves menor que 8 por exemplo são pacientes que demandam um tempo de permanência hospitalar maior que 48 horas que geralmente tem anormalidade nos exames de imagem que por vezes necessitam e muitas vezes de intervenções cirúrgicas que tem uma mortalidade nesse grupo de graves de aproximadamente 21% que tem mais necessidade de reabilitação e um dado que chama atenção é que aproximadamente 2% da população dos Estados Unidos se a gente for fazer uma conta rápida entre 6,5 milhões de pessoas por exemplo são dependentes nas atividades de vida diária após TCE quanto a fisiopatologia eu vi que a doutora Paula terminou falando um pouco também eu coloquei um pouco correlacionando com a reabilitação as lesões elas podem ser primárias ou secundárias nas primárias a ação direta da força agressora que vai estar envolvida nesse mecanismo são as lesões accionais difusas nas fraturas nas lesões de substância cinzenta em que a injúria tem disrupção de tecido e função no momento do impacto quando a gente divide as lesões accionais difusas a gente vai lembrar que elas são responsáveis pela perda inicial de consciência podem levar a alterações de atenção de memória nas contusões a gente já vai ter uma variabilidade maior de sequelas dependendo do mecanismo de trauma podem ser bilaterais ou assimétricas pode ser exemplo frontais temporais lesões por golpe ou contra golpe que podem pegar hemisférios cerebrais opostos como por exemplo frontal e hospital e que vão ter mais déficit focais cognitivos sensoriais e aumentam a chance de convulsões nesses indivíduos nas lesões primárias ainda a gravidade e os tipos de lesões não levar a diversidade de quadros clínicos e por conseguinte de sequelas a recuperação na LAD a gente lembra que ela é lenta e gradual e que vai ser inversamente proporcional à duração do coma e a recuperação das lesões focais elas vão depender mais de tamanho dessas lesões de localizações dessas lesões focais eu vi que o doutor estava ali falou agora há pouco também um pouco sobre esse mecanismo inclusive nas repercussões clínicas de fala de linguagem desse indivíduo lembrar que nas lesões axonais difusas principalmente pelo mecanismo de trauma a gente vai ter muita lesão de substância branca de fibras axonais então a gente vai ter comumente lesões de corpo caloso lesões de substâncias brancas no quadrante do osso lateral do mesencefalo e por vezes também ponte substância branca parasagital e às vezes até de cápsula interna então nesses indivíduos especificamente a gente vai ter essas alterações e alterações relacionadas a transtornos cognitivos por exemplo e nas contusões dos lobos cerebrais a gente vai ter um pouco mais de lesões focais já as lesões secundárias que é o que o neurointensivismo termina tentando muito proteger quando muitas vezes nas lesões primárias elas não são preveníveis mas a gente consegue prevenir ou pelo menos minimizar danos de lesões secundárias como a Paula bem falou então a gente vai ter alterações estruturais primárias secundárias a lesões primárias na verdade como os hematomas a hipertensão intracraniana as herniações causando danos secundários podemos ter as alterações sistêmicas secundárias a esse trauma inicial espasticidade distonia pode ter um distinto mexiga neurogênica em que as cascatas bioquímicas provocam disfunção celular e em último grau até morte e isso gera uma degeneração crônica há um processo de reparo e regeneração neuronal que pode durar anos os tipos de déficits eles podem variar muito então o paciente pode sair do coma e progredir lentamente para uma recuperação funcional por vezes até uma recuperação funcional total e muitos pacientes vão ter sequelas físicas cognitivas e comportamentais as mais desafiadoras eu diria que são as cognitivas e comportamentais alterações de humor de personalidade alterações de funções executivas lembrar que cada trauma de crânio é diferente tanto por mecanismos quanto por repercussões e que não existem dois traumas exatamente iguais primeiro porque a injúria primária pode ser modificada pela injúria secundária e por questões que são relacionadas ao paciente então tanto idade quanto os de medicações por exemplo com medicação anticoagulante um trauma no jovem vai ser completamente diferente do idoso ou de uma pessoa que já tem um comprometimento cognitivo o objetivo principal da reabilitação é fornecer o máximo potencial funcional residual o que é isso? é devolver o indivíduo para o status prévio normal entre aspas quando possível ou ganhar o máximo possível dessa nova condição e as metas principalmente no TCE mas quando a gente fala de reabilitação neurológica elas podem mudar de acordo com a recuperação clínica desse doente isso pode levar dias, semanas, meses ou até anos cada vez mais pessoas graças à qualidade do atendimento primário e secundário elas têm sobrevivido ao trauma grave então a gente tem cada vez mais pessoas com algum grau de sequela e que precisam de reabilitação o papel do reabilitador e quando eu falo aqui no reabilitador não é só o papel do médico fisiatra mas da equipe de reabilitação que compõe esse time é garantir que o paciente mantenha a máxima capacidade física e funcional possível em cada fase ou seja eu vou ver aquele paciente às vezes ainda no ambiente de UTI mas eu tenho que prever de certa maneira quais as sequelas quais os déficits por exemplo uma espasticidade com pé quino ou um pé caído por imobilismo ou é um paciente que teve um trauma motociclístico que teve uma lesão de plexo por exemplo o que é que eu posso fazer numa fase ainda mais crítica que não vai impactar num sentar melhor num caminhar melhor numa fase posterior de reabilitação para isso a gente tem que usar quando a gente tenta prognosticar essas lesões instrumentos de avaliação a gente tem várias escalas que podem ser usadas para avaliação de desfecho clínico a longo prazo nenhuma delas vai ser perfeita mas elas ainda são um guia para a gente conseguir fazer esse plano de reabilitação aqui a gente tem a escala de resultados de Glasgow diferente da escala de coma de Glasgow tem a escala Rancho Los Amigos que a gente usa muito aqui no Brasil tem a Disability Rating Scale que a gente usa mas ainda precisa ser validada outra escala é a Medida de Independência Funcional que a gente usa muito na reabilitação e outras escalas como por exemplo a NOS TBI que foi traduzida por um colega de Ribeirão que tem seu papel em avaliar esse comprometimento tanto físico quanto cognitivo as mais utilizadas no mundo são a escala de resultados de Glasgow e a Disability e aqui a gente usa muito também a escala do Rancho Los Amigos a escala de resultados de Glasgow ela vai variar de 1 a 5 sendo 1 morte e 5 boa recuperação e aí nesse permeio a gente vai ter o estado vegetativo persistente as incapacidades severas as incapacidades moderadas em que eu consigo prever um pouco de que dependência esse indivíduo vai ter ela tem alto grau de confiabilidade e as dificuldades é porque as categorias são amplas hoje a gente já tem uma escala estendida mas usando primariamente essa escala que é mais simples e mais fácil o acesso elas dificultam um pouco essa medida de progressão de fases e as distinções cognitivas e comportamentais especificamente nessa escala são mal abordadas outra escala que a gente usa bastante nos ambientes de reabilitação principalmente em ambientes de reabilitação públicos também na CD se usa muito o Lucien Montoro se usa muito é a escala de níveis cognitivos conhecida como Rancho Los Amigos que é um centro de reabilitação onde foi feito o estudo para realizar essa escala em que a gente vai passar de um nível 1 até um nível 10 então eu tenho inicialmente um paciente não responsivo que aparenta estar dormindo depois eu começo a ter paciente com resposta mais generalizada passando em seguida para paciente com confusão e agitação depois confuso e inapropriado até que esse indivíduo pode se tornar intencional e apropriado o que é interessante de lembrar sempre dessas escalas e dessas avaliações é que ele pode caminhar ele pode transitar entre um nível e outro e isso vai me dizer muito de uma recuperação funcional de uma recuperação cognitiva e a gente tem que sempre lembrar que o prognóstico que a gente vê às vezes numa fase inicial ele pode até mudar com o passar do tempo porque o paciente vai tendo uma resposta e toda uma reorganização neuronal e funcional dentro desse processo de reabilitação então a gente usa essas escalas justamente para prever desfecho e prognóstico elas ajudam a guiar decisões quanto a tratamento em cada fase e a gente pode por exemplo ver que há uma chance de deambulação mais baixa investir em posicionamento em trocas posturais preparar essa família esse ambiente doméstico para receber um indivíduo cadeirante a gente pode prever tamanho de porta de banheiro é um paciente que vai precisar ir para um ambiente de reabilitação hospital de transição e dessa maneira orientar melhor essa família e a gente chega no plano de reabilitação então o plano de reabilitação ele precisa ser adequado para cada fase aguda subaguda crônico ainda é um paciente que está em um ambiente de UTI é um paciente que já está em uma enfermaria é um paciente que recebeu alta e ele vai sendo sempre readaptado de acordo com a recuperação funcional lembrar sempre de individualizar tanto por questões culturais quanto por questões financeiras quanto por questões físicas mesmo o time de reabilitação ele sempre é interdisciplinar então a gente tem a equipe médica que primariamente é composta por neurologistas neurocirurgiões pessoal da medicina intensiva por nós fisiatras às vezes a gente tem outros clínicos também envolvidos nessas demandas do paciente e o time de reabilitação propriamente dito que vai participar em graus variáveis de acordo até com a sequela desse indivíduo então a gente tem a fisioterapia tanto respiratória numa fase mais de terapia intensiva quanto já motora barra neurológica a terapia ocupacional que vai ser muito importante para a gente conseguir treinar a atividade de vida diária com esse paciente até para recuperação cognitiva psicologia e pormenorizando mais neuropsicologia principalmente na sequela de TCE fonoaudiologia a gente lembra aqui de terapia de fala linguagem disfagia comunicação alternativa os cuidados de enfermagem que vão ser importantes em várias fases desde o cuidado crítico até uma reabilitação vesical cuidado com úlceras por pressão por exemplo nutrição propósito nutricional adequado desse indivíduo que vai em último grau também prevenir lesões por pressão serviço social que nos ajuda muito no time de reabilitação tanto na preparação desse ambiente para casa quanto no acolhimento da família em questões econômicas por exemplo em procura para um ambiente posterior de reabilitação se esse indivíduo vai para casa se ele vai para uma clínica de transição se esse paciente precisa de home care e nas tratativas tanto no ambiente de saúde pública quanto de saúde suplementar com convênios com SUS mesmo para buscar recursos em último grau também educadores físicos musicoterapeutas na fase hospitalar o foco inicial vai ser posicionamento para prevenção de sequelas por imobilidade por exemplo e dor as mudanças e trocas posturais mudanças de decúpto mobilização articular desses doentes para manter amplitude de movimento esse monitoramento ele vai ser estruturado de acordo com as respostas do paciente alguns artigos mostram por exemplo que a presença precoce do fisiatra e da equipe de reabilitação que não necessariamente faça parte desse ambiente de intensivismo mostrou melhor desfecho diminuindo posteriormente tempo de permanência ou seja diminuiu o tempo para a alta hospitalar e melhora na medida de independência funcional nos pontos de transferência e locomoção nesse momento de alta e a gente tem que lembrar sempre de princípios gerais na neuroreabilitação então a reabilitação intra hospitalar ela tem que ser voltada para avaliação de risco de disfagia estimular essa mobilização precoce inicialmente no ambiente crítico de baixa intensidade para coordenar e estimular essa ação multidisciplinar integrada ter uma atenção voltada para a prevenção de comorbidades e complicações que no momento anterior vão prejudicar uma reabilitação mais efetiva desse doente usar escalas medidas de avaliação revisar sistemas evitar o uso de medicações detrimentais quando possíveis então agora a gente falou há pouco na outra aula os colegas falaram sobre o uso de anticonvulsivantes que pode impactar sim em sonolência pode impactar às vezes em velocidade de pensamento por exemplo deve-se estimular sempre participação e preparo precoce dos familiares dos cuidadores sejam esses cuidadores formais ou informais esse preparo de ambiente doméstico garantir uma continuidade do cuidado então esse paciente ele pode sair já com o planejamento da equipe de reabilitação para uma fase posterior de alta e ser reavaliado para ver se essas necessidades mudaram às vezes é um paciente que já vai sair em cadeira de rodas mas depois vai precisar de um auxiliar de marcha por exemplo no planejamento de alta precoce nos princípios específicos pode ser consideradas os de medicações por exemplo para um despertar mais efetivo para tratar transtornos de humor agitação considerar estabilizador de ombro quando tem lesões mais flácidas por exemplo às vezes num paciente que teve uma lesão de plexo considerar a órtese de posicionamento tanto para a espacidade mas lembrar do imobilismo do paciente que está acalmado a longo prazo foco em controle de dor foco em adequado ao porte nutricional e após a auto-hospitalar os princípios de reabilitação eles devem principalmente ser norteados por uma assistência individualizada no TSE especificamente lembrando dos mecanismos que podem ser diferentes em diferentes indivíduos vão depender do prognóstico do indivíduo vão ter intensidade traçada tarefas específicas engajamento nesse processo de reabilitação o estímulo ele precisa ser variado e precisa já ser dosado às vezes no momento anterior a essa reabilitação pós-alta e deve-se ter atenção sempre para as barreiras principalmente alterações de tônus depressão dor que se não adequadamente tratadas vão ter um impacto funcional importante na progressão desse paciente o tratamento de reabilitação na fase aguda ele vai ser permeado muito pelo neurointensivismo e pelas práticas de neurocirurgia por exemplo e nessa fase o papel do fisiatra e da equipe de reabilitação é minimizar complicações então a gente lembra na prevenção de contraturas além do posicionamento que a gente já falou dos dióteses por vezes tratamento precoce de espasticidade prevenção de úlceras por pressão tanto pela mudança de decúbito quanto checar se o colchão é adequado se os coxins são adequados já aconteceu por exemplo a gente pegar paciente com trauma e com sequela de paralisia cerebral que aquele paciente às vezes deambulador que começa a envelhecer ou que usa o corticoide a longo prazo por exemplo e às vezes tem uma fratura e já tem uma deformidade estruturada de coluna por escoliose então às vezes um colchão adequado e pode ser um colchão confeccionado especificamente para aquele paciente com molde às vezes com uma composição pneumática respeitando esse emblema corporal do paciente vai ajudar na prevenção de dor e também na prevenção de úlceras por pressão avaliar a presença de intestino e bexiga neurogênicos ver se é necessário por exemplo que um colega urologista que um enfermeiro consiga prover uma assistência adequada no treino de cateterismo vesical intermitente para esse paciente por exemplo avaliar a possibilidade desse paciente estar desenvolvendo uma oxificação heterotópica que a gente vai falar mais pra frente auxiliar na escolha de medicações com menor efeito sedativo que impactariam na reabilitação são possibilidades para vocês terem em mente principalmente como estudantes aqui a gente vê um pouco dessa questão de mudança de postura não é necessário o paciente estar andando para começar a reabilitação não é necessário ele estar acordado para ele iniciar a reabilitação às vezes só a movimentação passiva para manter a amplitude de movimento já ajuda muito os coxins que tanto previnem úlcera por pressão quanto mantém por exemplo articulação de tornozelo em 90 graus e vão impedir um pé equino seja ele por espasticidade ou um pé equino por imobilismo lembrar sempre da revisão de sistemas quando entrar num paciente novo que você precisa reabilitar então assim checa a coluna vertebral ele tem alguma restrição teve alguma fratura muitas vezes é um paciente politraumatizado é neurológico que a gente vê mais essa revisão de sistemas com a equipe da reabilitação intensiva no respiratório é um paciente que tem traqueostomia a gente pode tentar uma coordenação para decanulação é um paciente que consegue por exemplo manter se com menos dor pós-fratura de costelas é um paciente que não está evoluindo bem ou não está indo bem em terapia por conta de transtornos cardíacos gastrointestinais ele tem um aporte nutricional baixo ele está mais consumido é um paciente que tem fratura enfim são várias e várias coisas que a gente precisa checar quando vê um paciente em reabilitação não apenas prescrição de terapias eu coloquei algumas populações especiais para vocês lembrarem quando a gente fala do TCL então a gente tem às vezes paciente com trauma grave que vão evoluir com estado vegetativo isso em torno de 20% dos indivíduos os fatores de prognóstico favorável para um paciente que se encontra em estado vegetativo paciente mais jovem um paciente que a gente consegue ver movimentação ocular conjugada por exemplo está indo para um estado de consciência mínima pupilas são reativas a postura em decorticação ela é superior ela é melhor a de cerebração e melhor também do que aquele indivíduo que se encontra flácido então o paciente que possivelmente vai ter um potencial de reabilitação maior é um paciente que já tem uma abertura ocular espontânea precoce já não precisa mais de ventilação mecânica iniciou reabilitação com menos tempo alguns estudos falam a favor por exemplo de estimulação elétrica cerebral profunda nenhum com resultados extremamente animadores possibilidade de usar medicações como a mantadina por exemplo para esse tipo de paciente para um despertar mais efetivo e na ausência de tratamentos que sejam definitivamente eficazes o nosso papel é checar o que é que pode estar impedindo aquele paciente de progredir então assim existe alguma convulsão ainda não diagnosticada esse paciente poderia às vezes estar tendo convulsões repetitivas e dificultando esse despertar existe algum distúrbio endocrinológico por exemplo como síndrome de secreção inapropriada do ADH para um pan-hipotuitraizmo que estão impedindo esse paciente de progredir a gente pode prover um gene bronca mais eficaz para evitar infecções de repetição principalmente no paciente tracostomizado às vezes é um paciente que tem uma paralisia diafragmática por exemplo pode ser feito uma estimulação diafragmática pode ser pensar numa capaça diafragmática então são várias coisas que a gente pode pensar nesse contexto para controle de celorréia por exemplo que atrapalha muito na decanulação do paciente lembrar que é possível xerostômicos com matropina propantelina até a aplicação da toxina botulínica em glândulas salivares e do papel conjunto e dessa integração antifone e físio nesse processo de decanulação tratamento agressivo de espasticidade principalmente para evitar deformidades então lembrar de medicações várias como patrofeno a gente vai pormenorizar um pouco à frente a toxina botulínica o fenol que já foi muito usado também tratar dor prevenir úlceras por pressão que dificultariam posicionamento por exemplo adequado tratar a espasticidade agressivamente vai impedir dor vai impedir às vezes úlceras por pressão por esse posicionamento facilita que o paciente consiga fazer o higiene uma troca de fraldas por exemplo mais adequada quando ele faz aquela postura em X então a gente precisa estar atento a tudo isso outra população que a gente tem que lembrar aqui embora às vezes tenha pouca demanda de reabilitação é o TCLF por exemplo em que pode ter queixas agudas cognitivas às vezes dificuldade de atenção pensamento mais lentificado pode ter queixas afetivas como irritabilidade ansiedade ansiedade sintomas depressivos sintomas somáticos em que cefaleia é o mais comum mas muitos pacientes referem fadiga também que melhora a quantitividade física e esses sintomas normalmente eles desaparecem nas primeiras semanas quando muito em meses e quando persistem vale sempre a avaliação neuropsicológica porque às vezes são condições pré-mórbidas como abuso de substância que já é um indivíduo que tem maior chance de ter trauma de crânio na reabilitação de todos os pacientes educar paciente de família a psicoterapia pode ajudar gerenciar dor treino de equilíbrio se é o paciente que às vezes ficou com dor miofacial por conta do mecanismo de trauma lembrar sempre liberação miofacial infiltração de pontos gatilhos nessa dor miofacial já no TCE grave as demandas e moderadas as demandas clínicas motoras cognitivas e comportamentais vão ser maiores e a gente precisa traçar metas tangíveis de curto médio longo prazo nesses pacientes levar em conta essas demandas do paciente da família às vezes a idade do paciente vai ser muito importante para traçar esse planejamento e sempre um acompanhamento conjunto de avaliação neuropsicológica nos pacientes mais graves um exame pormenorizado vai ajudar você a conseguir prever um bom prognóstico nesse paciente por exemplo é um paciente que tem resposta popular é um paciente que tem reflexo de tronco presente ele tem um reflexo de vômito córnea popebral óculo cefálico presente tudo isso vai mostrar viabilidade de tronco e possibilidade de resposta a estímulos sensoriais além de possivelmente respostas populares diretas consensuais enfim um reflexo de ameaça positivo então você sempre no seu exame físico deve observar se há atividade espontânea e se esse paciente tem resposta por exemplo a estímulos ambientais às vezes você está no quarto alguém faz um barulho derrubou uma bandeja por exemplo aquele paciente teve alguma resposta é um paciente que está interagindo um pouco com o meio erros muito comuns quando a gente está avaliando esse tipo de paciente é atribuir intencionalidade de respostas ao que são na verdade reflexos o paciente faz um reflexo por exemplo faz uma postura de descerebração ou decorticação e isso é hipervalorizado como se fosse espontâneo por exemplo e ou um outro erro comum permitir tempo insuficiente de resposta lembrar que em lesões encefálicas de uma maneira geral o tempo para a resposta pode ser longo esse paciente pode demorar até dois minutos do seu questionamento inicial às vezes é aquele paciente que começa ah seu José por favor piscou ele se eu estiver me entendendo daqui a pouco vem um piscar espontâneo mesmo ou vem um piscar proposital e você já está repetindo abre a boca aperta minha mão levanta a perna mexe para lá e aquela primeira resposta ela ainda tem um tempo de latência para vir ou subconsiderar ou até super considerar a observação de familiar no comportamento eu gosto sempre de enfatizar que quem mais está com o paciente nesse momento que é a família às vezes até um cuidador ele tem às vezes uma percepção ele tem muitas vezes uma percepção mais aguçada do que a nossa a nossa percepção ela é mais técnica mas aquela pessoa às vezes está o dia inteiro a própria enfermagem também ela está o dia inteiro com aquele doente então assim valorizar mesmo que você precise checar essa informação é importante para você saber como que aquele paciente está reagindo até porque nossas visitas elas terminam sendo mais pontuais nesse paciente do que aquela pessoa que fica o tempo inteiro em convivência com esse doente nos pacientes graves um desafio grande para planejamento dessa estratégia de reabilitação no TCE é a presença de impossividade de agressividade de agitação por exemplo de transtornos de comportamento barra personalidade déficits posturais déficits de equilíbrio de visuais eles também são desafiadores e por vezes a gente precisa de uma avaliação de um neurofetomologista a gente precisa treinar uma reabilitação visual tentar uma reabilitação visual para esse indivíduo o que a gente tem tido sucesso com alguns pacientes por exemplo a utilização de órdenes robotizadas ou de robótica como suporte adicional e esses treinos por exemplo com exoesqueletos digamos assim eles trazem um efeito muito positivo tanto na padronização do movimento desse paciente quanto na aquisição digamos assim de um esquema cerebral melhor para aquele movimento então através de feedback e esse treino de locomoção movimento de membros superiores pode ajudar aqui a gente tem à esquerda essa moça na locomat que é um aparelho que a gente precisa pôr esse paciente para fazer uma parte do movimento quando ele consegue o aparelho faz todo o restante do movimento esse aparelho não só funciona nessa padronização de movimento ou nesse estímulo de um movimento que já existe como também pode ser usado em alguns pacientes que não deambulam por exemplo tetraplégico porque eles vão prover um melhor controle da osteoporose nesses pacientes eles vão prover um melhor funcionamento de intestino uma melhor percepção corporal para esses aparelhos especificamente eu preciso ter uma cognição adequada também para aquele paciente não pode ser um paciente em delírio um paciente agitado que consiga funcionar aqui a gente tem um emotion também que serve para membro superior aqui à direita então a gente consegue traçar tanto para uma reabilitação física de membro superior quanto também uma resposta de atenção de cálculo na realização dessas atividades outra população especial no TCE são as crianças e os adolescentes a gente já falou que é um grupo de alto risco as causas principais são queda e abuso infantil violência doméstica principalmente lesões acidentais acidentes de carro acontecem mais nos escolares nos adolescentes a gente vai ver também um comportamento de risco por conta do pensamento mágico que nunca vai acontecer com eles já o momento da escalada de violência por exemplo e na infância a gente vai ver muito predomínio de lesão acional difusa porque a gente tem uma maior relação cabeça corpo nesses pacientes maior fraqueza às vezes por exemplo para uma condição cervical e menor mielinização são pacientes mais propensos a esse tipo de lesão nas crianças e adolescentes justamente por conta dessa mielinização e o doutor terminou falando sobre isso na aula anterior do cortex pré-frontal a gente pode ter consequências que não são percebidas nessa alteração comportamental em pré-escolares então impossibilidade por exemplo agocentrismo desorganização são encontradas em crianças pequenas e é um comportamento em geral normal até dessas fases de adaptação da criança então muitas vezes o paciente pré-escolar após um trauma de crânio ele vai para casa como se não tivesse nenhum deste e aí com o tempo isso vai atrapalhar o desenvolvimento desse indivíduo e por vezes a gente deixou de tratar precocemente uma pessoa que seria passível de uma reabilitação mais precoce outro fato que vai ser percebido mais à frente além dessas questões de personalidade são dificuldades de novos aprendizados então assim é mais incapacitante quanto menor a criança porque a habilidade o nível de conhecimento e até os marcos de desenvolvimento que aquela criança tinha pré-lesão eram mais limitados então o grande desafio nessa população é não confundir o que é que é crescimento normal e só perceber mais para frente e além de tudo checar nesses indivíduos posteriormente problemas de atenção de concentração que são as sequelas mais comuns ocorrendo em até 50% desses indivíduos na vida adulta sendo que alguns desses por exemplo alguns estudos mostram até 19% podiam já ter um diagnóstico pré-morte de TDAH lembrar sempre nessas lesões frontais os transtornos de função executiva nos ferimentos graves os déficits cognitivos tendem a ser mais persistentes os menores de 8 anos geralmente por conta desses marcos de desenvolvimento vão ter uma recuperação menor do que os mais velhos e aí a gente vai entrar sempre no dilema de plasticidade versus marcos adquiridos que a plasticidade ela é muito boa na criança mas eu também preciso ter uma criança com alguns marcos para poder ela agir positivamente e idosos que foi uma população tão falada já hoje também então achei super interessante coloquei até aqui embaixo que acham que nessa era pós-covid principalmente por conta do grau de restrição que esses idosos ficaram eles podem ter mais queda teve muito declínio funcional nos idosos agora na pandemia um por conta do isolamento então às vezes quem fazia atividade física parou de fazer né ou reduziu drasticamente e esse confinamento também gerou uma perda funcional e cognitiva importante 86% dos TCEs em idosos são devido à queda nos mais de 75 anos como a gente falou essa mortalidade vai ter um impacto importante e existe um impacto cognitivo mais grave e os resultados funcionais também são mais pobres nessa população e aí a gente entra nesse dilema do que já se tinha antes ou não um outro grande desafio quando a gente pensa na reabilitação principalmente na reabilitação pós-alta desse paciente é quem vai prover o cuidado porque o conge por vezes ou já está frágil ou já foi a óbito às vezes é um paciente que não tem filhos ou que os filhos não querem prover uma assistência adequada ou não conseguem prover uma assistência adequada são coisas a se pensar das complicações mais específicas a gente tem que lembrar das fraturas por exemplo num ambiente de excelência de assistência muitas vezes não vão ser não vão passar desapercebidas a maioria vai ser diagnosticada mas às vezes a gente tem um paciente que vai ter diagnóstico de fratura só na fase de reabilitação quando ele precisa aumentar o grau de movimentação quando ele já está mais consciente consegue se comunicar por exemplo para referir que tem dor e no TCE a gente vê que aumenta o risco por exemplo de ossificação heterotópica e pode ocorrer entre 11 a 20% das injúrias severas por exemplo principalmente nas articulações proximais de membros superiores e de membros inferiores no TCE no TCE a etiologia é desconhecida mas sabe que existe uma desregulação autonômica que tem envolvimento fatores de risco principais para a ossificação heterotópica como a prolongada o aumento do tônus e mobilidade então na ossificação heterotópica a gente vê muitas vezes uma calcificação da musculatura próxima dessas articulações proximais de membros superiores por exemplo a gente vê aqui essa região bicipital somente região de bráquio radial um músculo calcificado por exemplo no quadril a gente pode ter na região dos glúteos periforme quando se suspeitar quando que se dá essa suspeição clínica de ossificação heterotópica visualmente por inspeção e palpação paciente com calor com dor edema paciente que está evoluindo com a contratura articular que não tem a ver com espasticidade por exemplo diagnóstico precoce a gente pode usar a cintilografia óssea posteriormente ela pode ser vista até num raio-x simples e o tratamento ele é feito com anti-inflamatórios particularmente a endometacina tem um papel importante nesses pacientes assim no tratamento desses pacientes com ossificação os subsucionados e a radioterapia em dose única também é um tratamento padrão ouro e é um tratamento factível de se fazer quando se tem disponível em alguns centros na espasticidade lembrar sempre do que a gente já falou que ela associada ao imobilismo pode levar a deformidades lembrar sempre de posicionamento adequado para prevenir isso e de medicações a gente pode usar algumas medicações eu coloquei aqui principalmente por ser uma aula de trauma a tizanidina que é a marca o comercial dela aqui no Brasil é o Cerdalude que gera um bom controle de espasticidade tanto para membros superiores quanto para membros inferiores e não mexe com risco convulsivo por exemplo enquanto o baclofeno tem o melhor controle de espasticidade de membros inferiores do que membros superiores é muito usado é uma medicação de fácil acesso barata mas pode diminuir o lembrar convulsivo gerando aumento de risco de convulsões que já é um fator potencial no indivíduo com trauma de crânio pode gerar sonolência também baclofeno intratecal para controle toxina botulínica tipo A, fenol e principalmente coisas fáceis de fazer alongamento deambulação além de incremento de força e equilíbrio nas alterações neurocognitivas e neurocomportamentais a gente vai ter assim como nas sequelas físicas uma grande variabilidade nesses padrões os pacientes podem ter até alguma semelhança entre si provavelmente essa semelhança se relaciona às áreas típicas de lesão por exemplo de substância cinzenta frontal temporal da substância branca mais encéfalo corpo caloso ponte mas são pacientes que no geral eles vão variar por conta de características individuais e características do trauma dificuldades com estado de alerta memória planejamento e resolução de problemas e raciocínio abstrato são muito comuns e impactam muito em reabilitação e os distúrbios comportamentais relacionados à impossibilidade por exemplo nos traumas frontais a iniciação prejudicada e outros problemas de comportamento na reabilitação cognitiva e aqui a gente tem o professor Renato que a expertise dele é justamente essa reabilitação em trauma a gente pode ter medidas de reabilitação restauradora voltadas para essa habilidade anterior e compensatória para ajudar o indivíduo com essas novas limitações usando técnicas restaurativas de treino cognitivo por exemplo a gente vai usar muito treino de repetição de prática repetitiva para salientar aperfeiçoar o que ainda se tem dessa habilidade anterior mas a maioria dos treinos de neuropsicologia e por vezes também com auxílio de terapia ocupacional vão ser com estratégias compensatórias para o novo estado funcional desse indivíduo hoje a gente já tem a possibilidade de algum treino tanto físico quanto de cognição atenção enfim com realidade virtual mas isso ainda não é infelizmente uma realidade para todos os pacientes numa reabilitação pós-trauma numa reabilitação neurológica eu coloquei aqui eu falei até para o professor Renato que ia levantar a bola para ele dois artigos publicados sobre reabilitação cognitiva inclusive para um grupo do qual o doutor Renato Anguinar faz parte no HCE USP um dos artigos publicados ele fala de TCE reabilitação cognitiva pós-TCE em que frisa muito justamente treino de atenção treino de memória evocação de memórias antigas nesse novo nesse novo estado funcional do indivíduo e no outro que eles fizeram uma revisão de tratamentos medicamentosos por exemplo que recomendações teriam e nesse artigo eles citam muito o uso de amantadina que foi recomendado entre 4 a 16 semanas pós-TCE e por conta de dados não tão consistentes na maioria dos estudos usar as outras medicações de modo mais comedido e de acordo com o sintoma daquele paciente então é um paciente que tem por exemplo muita fadiga a gente poderia usar o modafinil é um paciente que tem depressão ansiedade a gente vai usar o afloxetina outro inibidor de recaptação de serotonina por exemplo então são coisas sempre a serem ponderadas e mais uma vez individualizadas para cada pessoa no DELISA em 2016 além dessas medidas farmacológicas por exemplo a gente pode usar medidas comportamentais então paciente que tem muita sonolência por exemplo da despertação será que algum cochilo por exemplo não ajuda esse paciente durante o dia reforçar a atenção desse paciente nas características de alterações perceptuais como na heminegligência então fazer um reforço verbal desse paciente reforçar sensorialmente a própria percepção desse paciente não ajudaria como uma nos ajuda na verdade como uma medida compensatória por esse déficit e por fim lembrando da atividade física no TCE então assim atividade física de uma maneira geral tem efeito benéfico em neuroplasticidade e cognição retarda neurodegeneração alguns estudos experimentais em TCE e aí a gente fala de estudo laboratorial o exercício físico aumenta a produção de neurotrofinas e melhora a cognição quando comparada ao grupo sedentário estímulo ambiental e interação social juntos ao exercício são aliados no incremento em cognição para os pacientes pós-concussão esportiva por exemplo que foi outro tema de hoje o retorno ao exercício físico ou treino precoce apesar de exercício de uma maneira geral melhorar eles podem até piorar a cognição e sintomas associados por conta do mecanismo de trauma então no paciente atleta esse retorno deve ser gradual e deve ser feito acompanhando esse atleta desde que ele permaneça sem sintomas durante o treino em outro artigo o treino precoce resultou em pior desempenho de aprendizagem e memória menor produção de proteínas relacionadas à plasticidade e por vezes até pior desfecho clínico funcional desse paciente também eu agradeço e fico feliz mais uma vez pela participação por vocês enquanto estudantes avaliarem a reabilitação como tema importante além de todas as demandas clínicas desse paciente e boa sorte deixo aqui meu contato quem quiser tirar alguma dúvida algum esclarecimento estou à disposição obrigada bom primeiramente gostaria de agradecer a Mônica pela excelente apresentação e aprendemos muito com a sua fala com a sua exposição e como eu falei para você antes eu sabia que eu ia aprender bastante durante a sua apresentação e me deram agradeço a gentileza de ter citado alguns dos nossos artigos muito gentil obviamente tem muita coisa publicada pelo mundo e a sua gentileza me tocou bastante nós temos algumas perguntas e a gente pode até fazer um bate bola um pouquinho vou passar primeiro sempre para você e qualquer coisa a gente com a experiência de vida que a gente tem com relação a essa área talvez poder fazer algum comentário então a primeira pergunta que vem é em relação a como funciona a neuroplasticidade nesses pacientes pós-trauma craniocefálico a gente vai ver principalmente nas crianças um fator importante a neuroplasticidade ela pode acontecer em qualquer idade nas crianças a gente vai ter uma neuroplasticidade ainda maior porque essa rede neuronal ela ainda está em formação e tem menos digamos assim circuitos já pré-formados como num adulto idoso por exemplo só que na criança uma das grandes dificuldades que a gente vai ter é que a gente tem marcos de desenvolvimento esperados para cada idade cada mês para a gente tentação se vai ficar com três meses paciente começar a engatinhar entre seis a nove meses por exemplo não engatinhar e passar numa postura de andar em torno de um ano um ano e meio enfim falar para essa criança que não teve ainda esses marcos de desenvolvimento e que sofreu um trauma de crânio a gente apesar de ter uma neuroplasticidade possível aquela criança ainda não atingiu esses marcos então isso pode ser até mais demorado para essa aquisição é diferente por exemplo quando a gente pensa numa criança com encefalopatia até independente da idade um paciente com paralisia cerebral em que essa lesão se deu até os dois anos ou um paciente com encefalopatia nossa um trauma de crânio com a lesão entre aspas parecida após esse período então ela é limitada de certa maneira de acordo com a idade em que ela vai precisar ocorrer acho que vai muito por aí mesmo eu queria só fazer um comentário que é importante a neuroplasticidade ela vai funcionar praticamente em qualquer idade mesmo para os adultos não só nas crianças a gente sabe disso principalmente quando nós vamos usar uma área vamos dizer assim a gente vai usar uma reabilitação e compensar esse déficit muitas vezes a gente vai aumentar o número vamos dizer assim de ramificações axoniais daquele neurônio daquele grupamento de neurônios e isso vai gerar vamos dizer assim um ganho para aquele paciente e isso é um trabalho por exemplo que deu na área de memória o prêmio Nobel ao Eric Kandel todo mundo lê e aprende neurofisiologia nos livros do Kandel e o Eric Kandel ele ganhou o prêmio Nobel mostrando exatamente essas ramificações como aconteciam na formação da memória qualquer memória que seja ou motor ou seja uma memória vamos dizer assim de aprendizagem mesmo cognitiva vai ocorrer esse tipo de fenômeno então é isso que vai ser trabalhado indiretamente quando nós estamos fazendo vias de compensação então é sempre bom também lembrar que existe um mito que em criança o TCE ele é vamos dizer assim mais vamos dizer assim reabilitável então depende da 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 intensidade do TCE da gravidade do TCE essa criança ela vai ter os mesmos problemas que adultos vão ter é diferente no idoso no que você colocou muito bem de maneira bastante extraordinariamente bem que o problema do idoso é que muitas vezes vamos dizer assim a parte cognitiva desse indivíduo já está vamos dizer assim com algum prejuízo ele já está no limite então qualquer agressão que ele vai sofrer ele vamos dizer assim perde a possibilidade de ter um ganho maior e recuperação maior então isso realmente no idoso é um problema maior mas nos adultos principalmente adultos jovens e crianças realmente a gente vê que com mais facilidade se consegue ter melhores resultados né eu vou acho que estão pedindo também para a gente andar um pouquinho mais rápido porque acho que a gente começou também um pouquinho atrasado nas sessões de efeito dominó aqui né então por exemplo se há vamos dizer assim a indicação em relação a algum ganho em pacientes que vão ser reabilitados após 3 anos de trauma se isso muda se isso interfere ou se não interfere ou se ainda tem algum ganho se ainda existe uma possibilidade de reabilitar vamos dizer assim muito distante do fato do icto e sim sim existe ganho quanto mais precoce a reabilitação até por conta da neuroplasticidade da prevenção das complicações e das sequelas por exemplo deformidades estruturadas nesse indivíduo contraturas de punho contraturas de flexões de cotovelo até lesões de pele por exemplo logicamente quanto mais precoce a gente tratar melhor só que muitas vezes a gente até pega um paciente que já foi reabilitado isso em várias estruturas não estou falando só de saúde Einstein por exemplo estou falando o SUS também a gente pega um paciente que às vezes não teve a oportunidade de reabilitar precocemente por exemplo paciente presidiário a gente às vezes vê um paciente que não conseguiu ele teve aquela lesão e ele foi preso por exemplo até no contexto de lesão medular por exemplo ele só volta a fazer reabilitação quando ele está fora daquele contexto prisional ou um outro indivíduo que ficou tanto tempo hospitalizado e foi para um hospital de transição que às vezes não tinha uma assistência de reabilitação e volta sem ter feito terapia ocupacional sem ter feito alguma sessão de neuropsicologia sem ter feito terapia de fala já vi paciente muito tempo com trateostomia porque sim sem objetivo sem necessidade de suplementação de oxigênio sem desfagia aparente porque esse paciente às vezes se perde no sistema então a reabilitação do TCE nos primeiros seis meses com a lesão neurológica ela é importante mas ao longo dos anos isso vai mudar também as necessidades desse indivíduo vão mudar inclusive quando muda na escala do Rancho Los Amigos por exemplo então sim sempre mesmo após três anos eu acho que essa resposta ela é perfeita inclusive os seus exemplos são às vezes tem pessoas que não tiveram oportunidade de serem reabilitadas ou a indicação da reabilitação não foi a mais adequada para elas existe uma diferença muito grande isso é importante em termos de lesões pensando de maneira de lesões cefálicas se a gente pensar um paciente com hipóxia um paciente com AVC e um paciente com TCE aquele que tem menos possibilidades de ganhos é o com hipóxia o que tem o ganho moderado é com AVC e obviamente depende da extensão da localização desse AVC muitas vezes a recuperação é exuberante mas o que tem mais possibilidade de ganhos é sempre o com TCE mesmo que eles cheguem no hospital com o mesmo grau de coma com a mesma gravidade inicial do quadro e a outra coisa que é mágica que é fantástica no TCE eu falo isso até de maneira apaixonada porque é o que eu faço bastante é que não há tempo para reabilitar o TCE às vezes a gente pega um paciente que chega oito anos depois em que a reabilitação não foi bem conduzida e você ainda tem suco para tirar daquela laranja vamos dizer assim você ainda tem o que espremer e alguma melhora ainda você pode colocar é importante dizer que sim a reabilitação a motor física é fundamental como você colocou mas um terço dos pacientes ficam com déficit motor e cognitivo porque geralmente é impossível a pessoa que sobreviveu a um trauma não ter nada cognitivo quando ele tem um déficit motor junto e juntamente com os outros dois terços que tem problemas traumas moderados ou severos ficam com alteração cognitiva então dois terços tem só alteração cognitiva muitas vezes esse paciente tem alta sem uma percepção muito clara de que ele ficou com algum déficit ou atencional ou de memória ou do lobo frontal de funções executivas ou comportamentais e essa reabilitação vai ser feita em outro cenário e muitas vezes não no cenário de uma clínica de reabilitação motora que é muito comum por exemplo num lucimotor ou mesmo num centro de reabilitação como no Einstein ele não vai estar nesse momento ele vai estar precisando num suporte de reabilitação cognitiva pura porque a parte motora dele está intacta o grande problema é cognitivo e é o desafio maior e é necessário para esse paciente o uso não só de todos esses recursos da equipe multi ou da equipe transdisciplinar como obviamente a entrada de medicamentos e lembrar também eu gostaria só de colocar que para o paciente com trauma ele responde com doses baixas de medicação então muitas vezes as doses altas são as que vão causar os efeitos colaterais os efeitos adversos e com doses subterapêuticas para outras doenças a gente consegue ter resultados bastante importantes só para terminar eu vou colocar a última questão meio que junto da posição do paciente autista síndrome do espectro autista e também de negligência familiar então se há alguma coisa a se fazer em relação a negligência familiar por exemplo muitas vezes esse paciente fica meio isolado lá num cantinho e ninguém quer saber muito dele e ao mesmo tempo se há vamos dizer assim situações específicas ou algum direcionamento específico para o paciente que está dentro do espectro autista sim para esse paciente principalmente que é um paciente um fator de vulnerabilidade digamos assim é obrigação acho que da equipe assistencial e por vezes a gente só vai ver essa mudança digamos assim essa interferência da família na não condução da reabilitação do paciente quando ele já saiu há muito tempo do hospital em que às vezes para aquela família vira um fardo digamos assim então existem possibilidades assim da gente recorrer quando é um paciente menor de idade via serviço social né para a gente conseguir chamar o conselho tutelar num paciente mais velho mesmo assistente social às vezes já que é um paciente que é incapaz também nesse recurso e falando especificamente do paciente autista para a reabilitação eu acho que a gente tem estratégias de neuropsicologia tanto para o autismo em si quanto para a reabilitação desse paciente que às vezes é mais vulnerável até para o comportamento a trauma e ele é passível de reabilitação então eu só gostaria de complementar que tem que lembrar que no paciente o que você falou daquele paciente em relação a questão de vulnerabilidade é perfeito existem inclusive leis que garantem vamos assim o cuidado desse indivíduo que devem ser acionados sempre que houver a percepção que o bom cuidado não está acontecendo então isso é importante e por outro lado um paciente autista a gente tem que lembrar que primeiro esse paciente se ele já tinha um diagnóstico do espectro tem que saber em que condição que esse indivíduo se apresentava antes do trauma seja qual a condição basal desse indivíduo que tipo de medicação ele já tomava antes qual era o tipo de comportamento que ele tinha é importante dizer que uma das aplicações que não são extensas são poucas que a gente tem estudos bem feitos sobre medicamentos que eu falo que são extratos da cannabis eu não gosto de usar medicina canabinoide porque não é uma medicina diferente do que a gente faz é como se a gente tivesse um outro produto a mais na prateleira para utilizar mas muitos pacientes se beneficiam de produtos derivados da cannabis e geralmente eles já são utilizadores desse tipo de medicação antes do trauma hoje é muito difundido isso em relação aos autistas então saber se a dose está adequada lembrar que pacientes com trauma as doses às vezes necessárias são menores do que as doses terapêuticas comuns e obviamente o grande desafio com paciente autista é você eu sempre falo na reabilitação cognitiva você tem que puxar o lencinho que é o lencinho do mágico que está no bolso do seu paciente você tem que puxar conseguir achar o fiozinho a primeira ponta para começar a puxar e saber o que vai sair lá de dentro e muitas vezes a grande dificuldade a grande barreira é a gente conseguir achar esse lencinho e puxar daquela primeiro puxãozinho para poder conseguir ter ganhos porque às vezes o contato e o entendimento não são tão vamos dizer assim evidentes isso já é difícil em um paciente que não é autista que já veio de uma condição basal de normalidade quanto mais quando a gente já tem alguma deficiência por exemplo nos próprios idosos isso acontece quando vamos dizer assim a própria reserva cognitiva já é menor então isso também é um fator complicador então a gente tem que pensar nesse paciente como um todo e isso não tira vamos dizer assim do autista a possibilidade também de ser reabilitado acho que não sei se tem acho que não tem deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui bom aqui tem uma pergunta que é durante a pandemia durante essa pandemia como tratar os pacientes referentes à atenção e estado funcional uma vez que houve um aumento da exposição dos aparelhos eletrônicos pelo home office home study como isso pode impactar na rotina Antônio Renato você poderia já me pediram para te afrontar algumas perguntas eu já filtrei então acho que essa seria a última pergunta que a gente faria pelo tempo que a gente tem então como é que você vê aí essa questão da pandemia ela foi trágica em vários aspectos em relação a isso também mas vamos ver o que você tem para falar só ver se eu entendi direito a pergunta é como impacta a pandemia e o uso excessivo de telas em resumo isso também elas trouxeram efeito benéfico por exemplo a gente conseguiu ver telereabilitação em vários aspectos atividade física em vários aspectos a gente conseguiu manter inclusive alguns pacientes que eram de alto risco que não queriam se expor a uma presença digamos assim em reabilitação com telereabilitação conseguiu atender e orientar pacientes de outros estados através disso entretanto o uso excessivo de telas tem provocado demandas diversas o Renato até pode falar melhor que eu pensando em reabilitação cognitiva mas assim a gente vai ter atenção excesso de informações aumenta a ansiedade nesses pacientes também que num paciente com comprometimento digamos assim encefálico já pode gerar uma alteração comportamental ainda maior pela fadiga e ainda mais pela ansiedade que o uso excessivo de tela gera então eu acho que iria por aí nessa resposta o paciente elegível para a reabilitação em telemedicina é aquele paciente que tem um rancho nos amigos por exemplo numa escala maior que seis ele consegue manter o mínimo de atenção ao foco imagina que a atenção presencial às vezes para ele já é muito prejudicada pela tela às vezes os distratores são maiores é fundamental em qualquer tipo de reabilitação motora também mas cognitiva sem dúvida nenhuma que o pilar da reabilitação é aquele indivíduo que tem um cuidador o cuidador ele vai auxiliar a reabilitação o tempo todo porque nem sempre ele está em um ambiente vamos dizer assim com equipamentos tudo mais então a gente precisa da ação do cuidador a primeira vez que eu vi uma telemedicina funcionando em reabilitação cognitiva foi no Lovenstein Instituto em Tel Aviv em Hanana do ladinho de Tel Aviv que é um dos maiores institutos de reabilitação que tem no mundo e é onde saiu o LOTCA que é um teste de avaliação e de reabilitação na parte de terapia ocupacional lá que eles criaram o LOTCA o LO de Lovenstein Instituto então eles faziam a reabilitação por exemplo do pessoal que estava na universidade de Haifa e para Tel Aviv que em Israel a gente sabe que tudo é um pulinho em relação ao Brasil uma hora uma hora e pouquinho está lá mas para não deslocar esse paciente tinha uma pessoa lá um cuidador do lado na universidade de Haifa e o pessoal em Tel Aviv fazia essa reabilitação por telemedicina ou seja é totalmente possível fazer essa reabilitação a pandemia nos trouxe essa ferramenta de maneira vamos dizer assim acelerou esse processo então essas ferramentas elas são hoje muito mais utilizadas mas elas carecem vamos dizer assim necessitam de termos um cuidador ao lado para que possa ajudar-nos nas orientações que são dadas à distância principalmente na parte cognitiva não há dúvida nenhuma então há ganhos mas obviamente houve muitas perdas quando a gente não tem um cuidador habilitado para tal fica muito mais complicado essa reabilitação sem dúvida nenhuma e o cansaço estafa se os estudantes todo mundo já não aguenta mais EAD imagina você fazer reabilitação por EAD por um ano e meio mais ou menos não é fácil tá certo acho que é mais ou menos essa é a visão então há ganhos e perdas sem dúvida nenhuma acho que nós já estouramos o nosso tempo porque vão brigar com a gente obrigada então muito obrigada doutora Mônica e doutor Renato a aula foi ótima e pelos comentários do chat eu posso dizer que todo mundo concorda comigo e muito obrigada mesmo pela participação de vocês obrigada boa noite eu que agradeço agradeço a oportunidade de estar com vocês colegas futuros colegas muita coisa aí pela frente para todos e que esse aprendizado possa ser cada vez mais producente para vocês para que vocês eu não tenho dúvida nenhuma vão se tornar grandes profissionais quem já não está no caminho disso já está formado e quem está caminhando para tal tá bom e agradeço também ao convite e a Mônica pelo por esse horário de aprendizado tá certo obrigada obrigado a todos tchau boa noite com licença e agora depois dessa aula incrível a gente gostaria de compartilhar com vocês o anúncio da nossa parceira Alivance tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Acho que a gente teve algum problema Então, eu quero agradecer a presença de todos que nos acompanharam até aqui E passar a palavra para o meu colega, Carlos Augusto Colega, sou eu, Carlos Augusto, mas quem me conhece pode chamar de Guto Sou aqui da faculdade do segundo ano do Einstein, também um dos organizadores do evento, queria agradecer a todo mundo por estar com a gente nos últimos dias Foram cinco dias muito, muito bons, hoje já foi especial Mas a gente tem mais quatro encontros marcados ainda, né? Tem amanhã ainda, neuroimunologia, às duas da tarde Tem domingo também, às duas da tarde, neurooncologia e vai até o final do dia Mas a gente vai ter na manhã de sábado e na manhã de domingo Nossos prêmios científicos Amanhã de sábado, das nove às onze, a gente vai ter a discussão, apresentação em 15 minutos Seguida de discussão em mais 15, dos três trabalhos finalistas do nosso prêmio Alice Rosenstein Prêmio de Neurocirurgia que a gente fez aqui no nosso congresso No domingo, vai ser a vez do prêmio Eric Kandel O mesmo Eric Kandel mencionado pela última palestra É o nosso prêmio neuroclínico Para dar um gostinho dele, a gente vai apresentar para vocês agora Um dos últimos vídeos que a gente tem na semana Dar uma mão de uma cidade de Franca, a Luana Saca só o que ela estudou sobre trauma e hidrocefalia Boa noite, eu sou a comissão organizadora e avaliadora do evento Então nessa segunda fase eu vim fazer a apresentação do artigo Que se trata de um estudo observacional e transversal Que foi feito na clínica Escola de Fisioterapia da UNIFRAM Que é a Universidade de Franca E que teve aprovação no Comitê de Ética de Pesquisa Então esse artigo ele vem tratar sobre a análise dos aspectos motores e funcionais De indivíduos com hidrocefalia de pressão normal Porém, antes de entrarmos no quesito dessas análises A gente precisa entender o que é hidrocefalia de pressão normal Ela é composta por uma tria de clínica E isso significa o que? Que nós temos três principais fatores que vêm desencadear essa patologia Nós temos a praxia da marcha Que é quando o indivíduo tem a habilidade funcional Para desenvolver gestos e movimentos precisos Porém, ele não consegue Nós temos a incontinência urinária E a demência Que é quando o paciente começa a ter a perda de raciocínio A perda de memória E problemas com cálculos também É bem evidente Então essa tria de ela também está associada à ventrículomegalia A ventrículomegalia é quando o paciente tem alargamento dos ventrículos cerebrais Que também está associado a achados laboratoriais de pressão licórica Então a fisioterapia tem uma importante atuação na funcionalidade desse indivíduo O objetivo desse artigo é relatar a avaliação do controle postural Através do controle motor e funcional de dois voluntários com HPN Afim de poder evidenciar que os achados neurológicos para reabilitação neurofuncional E a avaliação do controle postural É um método amplamente utilizado na fisioterapia Para poder compreender o alinhamento dos segmentos corporais E do equilíbrio corporal Que isso vai influenciar diretamente na conduta terapêutica Então indivíduos com HPN Eles vêm apresentar um quadro progressivo de diminuição do controle postural O que isso vai influenciar diretamente na marcha E nos seus níveis de participação social Então nessa amostra com os dois indivíduos com HPN Nós tivemos um histórico de duas quedas no último ano De mais de duas quedas no último ano E um deles apresentava a marcha dependente De um dispositivo de auxílio para a marcha O equilíbrio corporal Foi feita a avaliação do teste de Romberg Romberg intensificado Teste de alcance funcional Cadência para a marcha E a velocidade da marcha normal e rápida Ela foi calculada no tempo cronometrado Despendido para percorrer 10 metros E foi após essa coleta de dados Foi realizada a análise descritiva Desses dados e resultados encontrados E nesses resultados nós encontramos Que os indivíduos avaliados Eles apresentavam valores inferiores Aos valores que são apresentados na literatura Então a compreensão do quadro clínico funcional Desses indivíduos Pode auxiliar no mapeamento de casos Que merecem maior atenção E enfatiza a valorização da semiologia Fisioterapêutica neurofuncional Para uma proposta de tratamento Terapêutico efetivo Que promova maior independência E qualidade de vida possível Em indivíduo com HPN Show de bola A gente parabenizou cada um As pessoas teve coragem de mandar o vídeo Fazer o trabalho Que, poxa, levam vários meses às vezes Mas especialmente a Luana O Lucas A Beatriz A Emanuel e a Carolina Que passaram os últimos cinco dias Os próximos dois A gente tem nossos grandes finalistas Não percam Gente, tá muito legal A gente espera amanhã uma banca Putz, a banca assim Vou dar um spoiler para vocês aqui ao vivo A gente não divulgou isso no Instagram ainda Em primeira mão Vão ser os doutores Guilherme Ribas Reinaldo Branche Leila da Ross Grandes neurocirurgiões Que estarão conosco Criticando Ensinando as pessoas Um pouquinho mais de pesquisa acadêmica Vai ser uma banca Que vai fazer questões difíceis Essas pessoas Elas vão ter que responder ali No ao vivo Vai ter que ter jogo de cintura Vai ser muito, muito bom E lógico Tem o prêmio R$500 Recompensa monetária E o nosso certificado de ganhador A gente espera para vocês então amanhã Às nove da manhã Vai estar no e-mail de vocês O link Quem quiser assistir no YouTube E não conta Relaxa Quem não puder ir Não conta Para ter o certificado da semana Para a semana De novo Tem que preencher o check-in E o check-out De cinco dos sete dias Inclusive hoje Está aberto para a próxima meia hora Mas não conta os períodos Da manhã de sábado Nem da manhã de domingo Beleza? Ainda assim espero vocês Obrigado de novo Por ter nos acompanhado Boa noite a todos Gente Até mais E aí E aí Obrigado.